Fala galera, quem fala é o Peck e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, o vídeo dessa vez é Fogo Impossível Filme e é um vídeo muito épico com mais de duas horas e meia de duração e eu vou explicar pra vocês porque o vídeo é tão longo e porque esse vídeo é tão especial Seguinte, Fogo Impossível Filme é a junção de todos os 15 episódios da nossa série de Fogo Impossível em apenas um vídeo Mas peraí, o que será que é Fogo Impossível? Vou explicar pra vocês galera, Fogo Impossível é uma série machínima, ou seja, uma série com atuação que conta a história de dois personagens, Peck e Mike e a sua vida na prisão, uma série bem legal que vocês gostaram bastante A gente teve um feedback enorme nessa série e esse aqui é o vídeo juntando todos os episódios da série em um vídeo só ou seja, como se fosse o filme da série Eu não quero enrolar muito porque vocês devem ver o vídeo porque é muito legal, sinceramente é uma das melhores séries machínimas que a gente já teve aqui no canal e provavelmente é uma das que o público mais gosta junto com Herobrine Então vamos pro vídeo e boa sorte galera nessa série e nessa aventura bem legal Ai, troca, troca, será que eu entro? Caramba, ok, abre a porta Ai meu Deus, eu tô te mostrando de volta atrás Não posso, não posso conversar com o Mike, vamos conversar com o Mike Respira Vamos lá Mike, cheguei, posso entrar? Pode entrar, pode entrar O que você me chamou pra conversar aqui, moço? Nossa, esse lugar bonito, o que aconteceu? Bonito, meu irmão, moço, o plano de hoje é roubar um diamante no museu Não, 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 Mike, vamos parar com esse negócio de plano Eu sei que no passado a gente teve esse negócio, mas vamos concentrar na nossa vida É muito arriscado, eu já te falei É um diamante de mais de dois mil anos de idade Talvez os mais antigos do mundo a gente tem que ter esse diamante Porque ele vale mais de quatro bilhões de dólares Caramba E seu plano é simplesmente pegar ele e roubar ele? Não, moço, mas tem todo um plano Tá vendo a planta aí do... do museu? Ah, tô vendo, sim, tô vendo aqui A primeira parte é o seguinte Tá tendo um poste em construção na frente do museu O primeiro poste O objetivo é o seguinte A gente vai subir nesse poste E através de outros postes chegar até o teto do museu, moço Ok, eu tô vendo aqui Tá, e qual que é o seu plano depois de chegar no teto? Depois de chegar no teto a gente vai precisar do cartão de acesso nível 3 Que tá com guarda na escotilha A gente vai ter que matar ele Ou dar um jeito Isso aí já não é uma boa ideia, né? Não é uma boa... mas enfim, ok, tudo bem Matando... vamos supor que a gente mate o guarda, e daí? A gente vai pegar o cartão, descer pela escotilha Que dá acesso à sala do diamante Mas a gente tem que ter cuidado Porque ela vai estar cheia de laser E depois laser a gente pega o... O diamante e dá o pé Tá, é um bom plano, mas você tem certeza que vai dar certo? Eu sei que, enfim, o museu aqui da região Que esse aqui é o museu que você tá mostrando aí pela foto É um museu que não é muito seguro, mas... Sei lá, Mike, é muita coisa em jogo E o... e o... Posso falar uma coisa? Ah? 4 bilhões Você nunca mais vai precisar trabalhar Nem seus filhos E nem os filhos dos seus filhos Você acha que é uma boa ideia, então? Você tem certeza, moço? É absoluto Tá, e quando a gente vai botar esse plano em prática e tudo mais? O mais rápido possível? Hoje à noite Hoje à noite Não, não, a gente tem que treinar, Mike A gente tem que fazer testes A gente tem que se equipar Não é as coisas assim do dia pra noite Você tem os equipamentos aqui? Tenho certeza, tenho certeza Eu tenho os equipamentos, eu preparei tudo Porque o diamante, ele vai ser alterado de museu Na próxima quarta-feira E se a gente fizer isso o mais rápido possível Já era É, realmente, então parece... Enfim Bom Eu não tenho nada a perder, então Então vamos nessa, então Ok, bora nessa, então Bora Ok, Mike Então pronto, então Aqui tem muita gente no parque Será que vai dar certo isso aqui? Acho que vai dar certo É meio longe o museu ainda do parque É, então Enfim, mas é Vamos lá, então Tá de noite, tá bem escuro hoje É, não bota a máscara ainda Vamos chegar mais perto pra gente poder colocar Tipo, mais ou menos aonde as câmeras aparecem Ok, vamos lá, então Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Lidera o caminho, moço Opa, boa noite Meu Deus, hein Os guardas já estão ali já, hein Verdade, ok Seguinte, Mike Eles vão ver a gente, moço Eles vão ver a gente Ele vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ok, Mike, ó Você viu que tem um ali passando Bem próximo aonde é o local que a gente vai subir Ali no poste em manutenção Eles vão acabar vendo a gente Tem que esperar ele passar e ir embora de lá Pra gente poder se movimentar, hein Caramba Acho que ele já foi, hein Pelo jeito ele vai dar uma volta no museu? Não Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Caramba, vai, vai, vai Vamos, shhh Shhh, moço Se a gente pegar aquele diamante, Mike A gente vai poder ficar a vida inteira A gente fica milionário Sim Peraí, agora é hora, hein Agora é hora, hein Mike, Mike, peraí Vamos ver a movimentação deles Vai que tem um padrão Eu não sei, enfim Normalmente, pelo menos segurança de museu Essas coisas sempre seguem um padrão, né Um cronograma de movimentação Ó, moço Pelo jeito eles saíram Ok, pelo jeito eles estão indo embora Vem, 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 vem Vai, 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 é a nossa hora, Mike, vai, é a nossa hora Mike, é a seguinte Vai, moço, vai, moço Vai, 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 vai Sobe aqui, sobe aqui Tô subindo, tô subindo Vai, Mike, só você primeiro Acho que não tem ninguém vendo a gente, Mike Sobe aí, vai, Mike Rápido, moço, vai rápido Tô subindo, tô subindo, moço, tô subindo Tô subindo também, tô subindo também Boa, tô aqui já Eu tô indo Eu tenho os eles estão em cima Shhh Deixa eu ver Agora a parte mais difícil Calma, deixa eu ver onde eles estão Caramba, eles estão ali, Mike Eles não viram a gente, será? Acho que não, hein Não viram, não viram Moço, e agora Eles estão dando uma volta, ok Cuidado com os cachorros, Mike Vai que eles ouvem a gente Meu Deus, um deles estão matindo Meu Deus, quase Ok, ok Eles estão dando uma volta Mike, ó, eles já estão dando Ok, eles já estão dando dentro já do próprio Isso, do próprio museu Boa Ok, vou pular Vamos lá, então Ai, ai, boa Vem aqui, consegui Ok, pulei, pulei, pulei Boa Nossa, Mike Não tinha um caminho mais fácil, não? Mike, vamos logo Consegui Boa, boa, boa Deixa eu ver aqui Ok, os policiais, segurança Eles ainda estão andando ali dentro do museu E não viram a gente pelo jeito, Mike Eles estão continuando andando ali Sim, então vamos logo, hein Vamos logo, hein Agora eles meio que vão alternar os turnos Aí, pulei Boa, 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 Mike Nossa, boa, moço Agora é o último pulo, hein Último pulo, vai, Mike Eles não viram a gente ainda Consegui Boa, agora é minha vez Boa, hein, moço Boa, boa Agora chegamos ao museu Peraí, vem cá Peraí Como que eu vou fazer? Ah, tem que pular agora aqui Será que a gente consegue? Subi Subi, Mike, me ajuda aqui Sista, 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 sista Ok, Mike, seguindo o plano agora O que a gente tem que fazer, moço Só pra recapitular Ó, vem cá Ó, segundo plano A gente tem que entrar ali Mas ele precisa do cartão Bota máscara já, Mike Se for botar máscara Ele precisa do cartão nível 3, moço E a única maneira de conseguir É com aquele Deixa eu ver aqui Não dá pra te identificar Botei o meu também Ok, boa Mike, seguinte Vamos lá, vamos lá Mas o segundo A gente vai ter que Então pega espada na mão Provavelmente a gente vai ter que Não sei Desacordar ele, Mike Caramba, Mike Peraí, tô vendo aqui Eu não consigo ver direito não Ele geralmente fica sentado naquela cadeira ali Peraí, cê tá ouvindo o barulho? Eu tô ouvindo, ele roncando? Ele tá roncando, Pek Sério? Peraí, sobe aqui, dá uma olhada Ele tá dormindo, Mike, ele tá dormindo mesmo, ele tá dormindo Isso é perfeito, moço Meu Deus, o cara ronca igual um caminhão, hein Verdade, Mike Vai, abre a porta, pega a chave com cuidado Meu Deus Cê viu? Ele tá meio sonâmbulo Eu vi, caramba Mike, vai Eu tô observando ele, ele tá dormindo ainda Pega, 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 pega Fecha a porta Meu Deus, o cara ronca igual um touro Mas, Mike, seguinte, com o cartão nível 3, deixa eu ver ele Deixa eu ver ele, deixa eu ver isso Boa, boa, com o cartão nível 3, a gente consegue abrir agora Essa porta aqui, se eu não me engano, que vai ter os lasers Toma cuidado Nossa, cuidado com os lasers Aqui é a lanterna, a tocha, no caso Vai Ó, moço, ó, você cai, cuidado pra não cair os lasers Cai primeiro Vai Boa Ok, Mike, meu Deus, aqui você é de laser, moço O que acontece? Se eu relar nos lasers, o alarme dispara e a gente vai ser coberto Ok, não pode relar nos lasers, Mike Meu Deus, só são muitos lasers São muitos lasers mesmo, hein Cuidado, hein Pula aqui, mas cuidado pra pular Ali tem outro laser, cuidado, hein Nossa, ok Pulo boa, deixa eu pular agora Mike, desce agora ali, moço Pra não disparar o alarme Que eu acho que você foi por cima e vai disparar Descer aqui, moço, pode vir Boa Caramba, agora é a minha vez, né Segura a lanterna, Mike, pra pelo menos ver o laser com mais facilidade Boa Pulei, ok Desci aqui Tô com medo, tô com medo, tô com medo Aí, meu Deus do céu Aí, boa Cuidado, cuidado Passei Boa, Mike, chegamos, beleza Caraca, a gente vai conseguir pegar o diamante Um passo pro diamante, moço Deixa eu ver aqui Consegue ver algum policial por perto? Nada, né Não consigo ver nada Ali tem uma porta, só que tá trancada, ó Tô com medo dos policiais passaram ali Ah, eu vou ver Ele tem um policial ali, passa um policial ali Você quer descer já, vamos descer já Eu não vi ele, não Eu não vi ele, não Ok Eu vou descer, cuidado que tem laser ali embaixo, hein Ok, beleza Vai, moço, abre a porta pra mim Aí, eu vou pular Cuidado com laser Boa Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Minha vez agora, minha vez agora Tiretoche, tiretoche, vem aqui, vem dar a volta aqui, ó Aqui, vamos passar Caramba Caramba, tá difícil isso aqui Shhh, agora a gente tem que passar pelos lasers Agora é uma parte mais complicada Mike, Mike, Mike Shhh, shhh Vou olhar, vou olhar Nossa Ele foi embora, ele foi embora Vem, vem, vem Tô passando aqui Cuidado com esses lasers aqui, ó Tem lasers aqui do lado Calma, tem lasers em todo lugar, Mike Toma cuidado O diamante tá ali, Mike É ali próximo Tá bem do ladinho Vou pegar já Vou pegar já Vai, Mike, pega ele, Mike Pega o diamante Boa, galera Caramba, boa, Mike Um O policial tá passando ali perto, Mike Caramba, que estranho Pegou o diamante Boa, Mike Agora você tem que ir embora Pela janela ali em cima, Mike Ok Conseguimos, moço Conseguimos, tá tudo pronto Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Vambora, a gente tá rico, moço A gente tá rico Deixa eu subir aqui Ah, meu Deus do céu Subindo Aí, calma aí Subindo de novo Ui Boa Deixa eu passar aí Boa Que que é isso? Parado Caramba, vocês estão presos em flagrantes Por roubar o museu Coloquem os diamantes pra baixo E as mãos pra cima Caraca, moço Que droga Ai, Mike ferrou tudo Eu falei pra gente que não sou uma boa Fazer essa salta, moço Caraca, moço Deu errado Alguém caguetou a gente Ah, eles tão chegando, Mike Será que foi isso? Eu acho que a gente disparou o alarme sem querer, hein Ó, você fica quieto aqui Droga Fiquem parados E por favor Me acompanhem lentamente Por favor Coloca as mãos Pra cima Eu não quero ter mais problema Com nenhum De vocês Caraca Você pode nos falar onde a gente tá? Não Você não merece saber onde é que a gente tá Você só precisa saber de uma coisa Você está preso Mas Vocês cometerem o engano A gente não tava roubando Não, 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 não Não precisa falar nada Deixa pra falar Quando o seu advogado chegar É como é mesmo o nome de vocês? É Peck Marcos? Peck Mike Peck Mike Ai, caramba Por favor Venham por aqui Nossa A gente tá na delegacia Quero usar Tanto de policiais Oh, meu Deus do céu Com licença Meu Deus Oh, oh Não Não Devagar Por aqui Vamos Passa na minha frente Aqui, vai Meu Deus do céu Onde você tá levando a gente? Só Espera Você não tem direito de falar Vem Vamos subir Chegamos Oh, por favor Passa aqui na frente Vamos logo Vocês tem muita coisa Ei Eu não dei permissão pra falar Ah, eu Tá A gente vai ser advogado? Aguarda só Oi, Palminondas Vem por aqui Vai Fica aqui na sala Eu preciso que você Droga Preciso que você Me ajude A gente vai ser interrogado Caraca Como se já era Por favor Vocês dois Entrem aqui Vamos Oi, Palminondas Fica lá Observando, hein Grava tudo Por favor Você pode Pelo menos dizer Só o seu nome Então é o seguinte Antes da gente falar Qualquer coisa Eu quero falar Eu tenho direito de advogado Antes de começar A falar qualquer coisa Você não pode tirar Na nossa boca nada E detalhe Você não tem nada de prova Contra a gente Porque enfim Você não tem como provar nada A gente tava perdido No museu naquela hora E enfim O diamante caiu na nossa boca Vamos calar a boca Eu não dei autorização Pra vocês falarem Eu faço as perguntas aqui Entenderam? Entendi Então Se vocês quiserem Falar comigo Por favor Me chamem De Detetive Marrone É a única forma Que eu aceito Com que vocês me chamem Bruno Marrone? Oi? O que você me chamou? É Desculpa Eu Pelo menos não anota Isso aí Seguinte Marrone Por favor Isso é tudo mal entendido É um tremendo mal entendido Por parte da polícia Por parte nossa Nós não somos culpados Nós não roubamos nada Foi uma extrema coincidência A gente tava num lugar errado Na hora errada Eu vou explicar a história Isso deve ser uma piada Isso deve ser uma piada Eu passei mal Eu não sei se vocês entenderam Mas vocês foram presos Em flagrantes Não 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 Marrone Eu tava passando mal Eu fui ao banheiro Tive alguns problemas lá Depois eu saí E tava fechado no museu Não foi? Ah é? Então o que você tava fazendo Com um dispositivo anti-alarme na mão? Então Ai meu Deus Não sei o que dizer Eu acho melhor você ficar calado E responder unicamente As perguntas que eu vou fazer Tudo bem A gente coopera Então vai Pode mandar Vamos lá Então O que vocês estavam fazendo Antes de estar no museu? Ai A verdade? Por favor Eu quero a verdade A gente tava planejando O assalto ao diamante Mas Mas Eu não tenho nada com isso Foi tudo Eu não tenho Como assim? Você tava Peraí Então Deixa eu entender uma coisa Você assumiu que roubou o diamante Mas ao mesmo tempo Você tá dizendo que não teve nada a ver com isso Então É tudo ideia do Marcos? Mike Meu nome é Mike Mike Eu boleio o plano e ele me ajudou Eu vou ser sincero Ué Ele tá negando a participação Forçado Isso só me leva a crer que você é o mandante do crime Não Eu não sou o mandante Eu recebi ordens Tudo bem Hum Você recebeu ordens? Ordens de quem? Me fala Eu não posso falar Você pode e deve falar O que você tá esperando? O que adianta? Deixa eu só te falar uma coisa Meu querido Não tem nenhum chefe Não tem nada disso Não tem nada disso Foi Ai droga Olha Eu só vou te falar uma coisa Se você não cooperar As coisas vão ficar Bem difíceis pra você Peraí Você gravou sim Tá me agredindo aqui Antes de Agressão Você tá na minha delegacia As ordens são minhas Quem manda aqui sou eu Ou você responde tudo que eu quero ouvir Ou você vai passar O dia inteiro aqui Quando que o nosso advogado vai chegar O Saulo? Que horas que ele vai chegar? Eu quero conversar com ele também Eu não quero também falar Quase Ah droga A gente não devia ter falado nada Tudo bem então Tudo bem então Vamos fazer o seguinte Marcos você fica aqui na sala E pegue por favor Me acompanha Não é Mike? Não Peraí Você vai interrogar o Marcos sozinho E depois eu sozinho? Ou melhor Eu vou te interrogar sozinho E depois eu interrogo ele Nossa que droga Moscou Não fala nada Não fala nada O que você quer Marrone? Olha então Eu deixei o Mike fazendo a ligação ali Pro advogadozinho de vocês Mas você precisa me esclarecer Muita coisa Eu vou ser bem sincero com você Meu querido Peck É o seguinte Pelo que eu vejo Você não tem cara De quem nunca foi preso E eu acho que você Não tem maturidade suficiente Sequer pra isso Eu acho Que você Não duraria Um dia Na prisão Isso é o que eu acho Sabe? E eu acho honestamente Que você poderia muito bem Delatar o seu amiguinho Eu não posso Eu não posso Óbvio que você pode Você vai ganhar muito tempo Com isso Você vai ficar preso Por menos tempo E se você se comportar bem Fazendo trabalhos Lá dentro Eu sei lá Eu posso te colocar Pra limpar chão Pra limpar banheiro Claro que eu posso E daí Você vai sair Sei lá Com um ano no máximo Sua pena vai reduzir Sei lá Três, quatro anos Isso eu não Vamos supor Que eu não Faça Isso que você acabou de dizer Olha eu acho que se você Não fizer isso meu querido Além das coisas piorarem Pra você Tanto aqui fora Quanto lá dentro Eu conheço Umas pessoinhas lá dentro Que não gostariam de saber Que você estaria sendo preso E elas poderiam Te bater Eu não sei né Não, 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 não Não, não O que você quer que eu fale? O que você quer que eu fale? Ué É muito simples Eu só preciso que você fale Que o Mike Foi quem organizou tudo É tudo culpa dele E o resto eu deixo comigo E aí Você só vai passar um ano No máximo preso Por que você quer Falar tanto o Mike? O que ele fez com você? Olha eu acho que Essas questões Você pode deixar comigo Questão burocrática O detetive aqui Sou eu E o criminoso é você Ou você Aceita A proposta que eu estou te fazendo Ou você vai apodrecer Na cadeia Ai troca Troca A verdade então A verdade é que eu Eu nunca queria ter roubado Ele que me chamou Eu Ai caramba Esse é o meu garoto hein A gente não precisa falar mais nada Mas calma Calma Eu tenho mais uma coisa Pra posso dizer O que que é? Esse não foi o primeiro roubo Esse não Posso ser bem sincero com você? Ah Eu já tenho uma lista enorme De coisa que você fez Eu só preciso que você coopere comigo Tudo bem? Tá bom Mas o Mike Ele vai ficar sabendo disso? Isso aí você deixa comigo Ok Então a gente acabou? Acabamos por aqui Eu vou só precisar conversar com ele um pouco Eu quero um copo d'água Tô mal Pode sair Oi Mike Opa Minondas Faz um favor pra mim É Peque Você não falou nada Não 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 Falei não Ô ô ô ô Querido Marcos Por favor Entra na sala Epa Minondas Acompanha esse garotinho aqui Pra tomar um copo d'água Por favor Oi Epa Minondas Mike Obrigado pelo copo d'água Mas Mas você acha ainda que eu fiz a coisa certa? Mas É que eu não sei ainda Delatar o Mike Ele é meu amigo Mas sei lá E a gente Ah droga Eu não quero ficar preso Sabe? Você não é de falar muito né? Tá Tá que seja Você só fala isso mesmo? O que será O que será que o Marrone e o Mike estão conversando? Obrigado Obrigado Você me ajudou muito falando isso Não tô entendendo nada Ai ai Ô Ô Peck Oi Vem comigo Você precisa me acompanhar agora Ok Marrone Eu tô com dúvida Marrone Eu acho que não vou falar nada Me acompanha por favor Peck Ó é o seguinte Presta atenção Eu preciso que você coopere Comigo Ok? Ok Você vai delatar Completamente Todo esquema Só que eu preciso que você fale Só a verdade E aí sim A gente pode reduzir sua pena Pode fazer umas coisinhas melhores Por você Conseguir Sei lá Um conforto melhor na prisão Se é que me entende Não sim Com certeza Ok Eu só tenho que falar então a verdade É só a verdade Tá? Vem por favor Tá mas Meu Deus Mas é muita coisa Que eu tenho que falar Não é não Tá bom O Mike tá onde? O Mike tá aqui Ô Mike Por favor Acompanha Ô oficial Vem cá Acompanha o Mike Por favor Pra ele tomar um copo d'água Caraca moço Como foi lá moço? Não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ok 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 Tchau Tchau Tá bom O que você quer saber Marrone Vai Pode falar Eu vou responder Então eu quero que você me conte tudo Sobre o assalto ao banco Ok O assalto ao banco Bom Eu e o Mike A gente Enfim A gente planejou fazer o roubo Ao assalto do banco central De Minecraft Há algum tempo atrás Tem alguns meses na verdade Eu tenho mais ou menos Acho que uns 7 ou 8 meses Já que a gente efetuou o assalto A gente não conseguiu roubar muita coisa Na verdade A gente esperava roubar Alguns milhões Só que Não sei o porquê O banco tava com Algum problema E não existia muito dinheiro Nos cofres Na verdade Eu ainda acho Que a gente não conseguiu Invadir completamente o cofres Eu não sei como funciona Aquele banco É um banco bem seguro Mas eu acho que existem Várias e várias sessões Do mesmo cofres E a gente só conseguiu Invadir uma das sessões Tem certeza que isso é tudo? Não Também tem mais Não era só eu e o Mike Que a gente tava roubando Tinha também uma outra pessoa E quem era? Me fala logo Ele já foi preso Eu acho Eu não consigo me lembrar Do nome dele Mas Ele era um cara maluco Que o Mike encontrou Eu nunca conversei direito com ele Eu só fui falar com ele Quando a gente tava planejando O roubo E eu acho que no dia Do próprio roubo mesmo E olha lá já Eu não lembro o nome dele Mas ele era um ex-militar Maluco Das ideias loucas Enfim Ele tinha um equipamento Que era o que o Mike Precisava na época Então eu acho que era o único motivo Que o Mike conversava com ele Mas se eu não me engano Ele teve alguns outros problemas aí Logo depois do roubo Acho que Enfim Por ter feito o roubo do banco E ter se achado maior Ou ele deve ter roubado Alguma outra coisa Acabou se ferrando E deve ter sido preso Pra falar a verdade Olha Peck Eu vou te falar a verdade Eu te falei Que a gente ia cooperar Que se você cooperasse É claro Que se você contasse toda a verdade Eu poderia conseguir Sei lá Algumas regalias Pra você na prisão Mas apesar de você Tá me contando tudo Eu tô achando isso Muito estranho Mas que sentido Eu não sei se você entende Mas eu preciso De nomes Peck Eu não sei Eu não sei Se você quer que eu converse Com o Mike no corredor E pergunte Pra ele por curiosidade Isso talvez Vai chamar a atenção dele O Mike não é bobo também Se ele perceber Que eu tô delatando ele Nem sei Nem sei o que ele vai fazer Ó Eu quero que você Simplesmente vá E procure saber com o Mike O nome do cara Eu preciso do nome desse cara Eu preciso buscar os arquivos dele Ok Eu vou ficar repensando A noite então Sobre o assalto O roubo E daí eu te falo Se eu lembrar de alguma coisa Acho bom hein Que lugar é esse? Onde você tá levando a gente? Ué Eu só quero que você me siga Eu preciso que vocês passem A noite aqui E aí depois a gente Conversa melhor sobre isso Por favor me acompanhe Por favor não Eu quero ouvir também Um barulho de vocês Não Tá bom Só um momento Por favor se afasta Eu não quero que vocês vejam assim Me acompanhem por favor Entrem Ok Tudo bem Mike por favor Vem pra cá Caraca Eu vou ficar na cela separada? Mas já tá junto? Não Entra aqui por favor Caraca Boa sorte Pode entrar Tchau moço Vou deitar aqui Você Entra aqui Mais uma Vamos conversar amanhã Eu só vou dar um aviso Pra vocês Não interessa Só presta atenção Se eu ouvir Um barulho Sequer a noite Vocês vão ter Problemas Ok? Então eu tô indo embora Amanhã a gente conversa Tá Até mais Mike Oi Tô te ouvindo Tô te ouvindo Mas tem um quarto ali na frente Deixa eu ver Acho que ele percebeu Moço Vou dormir Você acha que vai dar tudo certo? A gente tá ferrado demais Eu acho Mas não conta nada Hein? Não Não pode deixar Pode deixar A Mike sobre O banco Lembra que ele conta no banco Que deu certo? Meu Deus Não fala nada do banco Eu sei Mas Qual que era o nome daquele cara? Você não me engana é Ryan Por quê? Só pra saber Eu tava lembrando Do Enfim Esquece Vou dormir Tchau Tchau One bite Peck Peck Vamos lá moço Oi 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 A gente vai então já agora Já né Tá tudo pronto A gente tem que agora A gente tem que agora Ok Ryan Você não fala nada Mike Ryan não fala nada Então moço Ele forneceu os paraquedas A TNT E essa torre aqui Gigante Que a gente vai ter que pular Através dela Ok Então só revisa o plano Só pra eu lembrar E não esquecer de nada Vai Pode falar Então o plano vai ser o seguinte A gente vai pular aqui em cima do banco E lá em cima Do telhado do banco Tem uma grade Que tá mais fraca que as outras A gente vai quebrar essa grade Entrar no banco Acionar a TNT Do lado do cofre Pegar todo o ouro E ir embora Ok Bem simples né Seguinte é Cidade pequena O banco é pequeno Segurança mínima Bem tranquilo E eu desativar as luzes Eu rockeei o sistema de luzes Então tô tranquilo Ok Tranquilo então Beleza Pra acionar o paraquedas É só puxar essa corda né Sim 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 Ok então Tá pronto? Pra gente pular a gente pula Tô bom Mas então pronto né Três Dois Um E vai Ai meu Deus Aciona Ai Sony Boa Boa galera Vamos Vamos em direção ao banco Caramba Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo mesmo Tá dando certo mesmo galera Vai 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 Pra cá Eu vou desacoplar Pronto Vou desacoplar também Vem cá Vem cá Vem cá Desacoplei E pronto Tranquilo Chegamos Boa Boa Caramba Perfeito Boa hein Perfeito mesmo hein galera Vem cá Agora a gente precisa achar A parte mais fraca Aqui dessas grades Tem sistema Ixi Mike Tem sistema de lasers Depois hein Você tá vendo ali Mike Você tá vendo Ryan Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ok Ryan Essa aqui não dá pra quebrar Essa aqui não Ryan falou que não Ryan continua procurando Faz um sinal já que você Não costuma falar muito Estranho Alguma coisa aqui Essa aqui também não dá Essa aqui é forçada Essa aqui é diferente ó Ryan essa aqui você pode quebrar? Pode Quebra Boa Cuidado que você tem um de laser Cuidado que você tem um de laser Eu vou entrar primeiro Meu Deus do céu Vai Ryan sua vez Não levanta hein Não levanta galera Pelo amor de Deus Permanece deitado Ryan Boa Tô indo também Consegui consegui Boa Primeira parte a gente conseguiu moço Perfeito plano Nossa Rapaz Deixa eu ver Já é uma avançada Boa subir Ok Tranquilo A gente tá no sistema onde Mike Qual que é a próxima parte? A próxima parte agora é descer aqui E essa parede aqui dá exatamente Deixa eu ver aqui Mais aqui embaixo Ryan pode ir primeiro Nossa moço Tem algum chão de alguma coisa da errada? Tá muito fácil Mike Esse banco é o sucesso do exterior Então acho que não Não reforçaram muito a segurança Mas enfim Mostra essa parede aqui hein Ok boa Ryan Boa Segurando Espera aí Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Calma aí Aqui Vamos olhar aqui O dinheiro já retiraram tudo Guardaram tudo no cofre Aqui ó Apenas pessoas permitidas Então ali que é o cofre né É um cofre bem simples Sim 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 Bem simples mesmo Mas enfim Eu vou acionar A bomba E aí A gente corre pra cá Tão prontos? Quem vai acionar? Você ou Ryan? Não sei Ryan Você aciona Ryan Já que você sabe mais a TNT Ok Ryan Aciona E a gente vai Aí boa 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 Protege aqui do lado Vem 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 Protege Ai Nossa Ih moço Boa Boa Deu certinho Deu certinho Boa A gente tem que ir embora Vai 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 Passa 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 Vamos pegar tudo Pega tudo Antes que acabe o tempo Aqui não tem nada aqui Aqui não tem nada Não tem nada no baú Quebra os blocos de ouro Vai Ryan Vai Ryan Pega tudo Agora tem que fazer a saída agora A saída agora Pode ir? Pode vai Meu Deus do céu Calma aqui A gente tem que ir antes Porque eu faço Aluminha o nosso barulho Meu Deus do céu Espera que eu to ouvindo sirene Eu to ouvindo sirene Vambora 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 Vem pra cá Vem pra cá Tem um plano Tem um plano Vem pra cá Qual o plano? Isso aqui é essa casa Essa casa aqui Projeita a porta está aberta Vai 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 Eu vou fechar a porta Fecha a porta Mike Que casa é de quem? Caraca Shhh Shhh O que? Stop 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 Vai 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 Vem pra cá Vambora Tô subindo Espera Tô vindo aqui Moço Vai ter que fazer parkour aqui Mike Tem certeza Tem certeza Vem 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 Tô indo Tô indo Tô indo Espera aí Que eu tô Vem Ryan Caraca Moço Vambora Eu tô ouvindo sirene Eu tô ouvindo sirene Calma Tô indo Tô indo Vai Não é possível Vai 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 Caramba Vem lá Pula Boa Pode ir na frente Cuidado né Que a cara é grande Boa Entra na casa Boa galera Boa galera Agora Vambora 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 Meu Deus Vou ter que descer No sistema Aqui ó Aqui é a mata Aqui é a mata Moço Caraca A gente conseguiu Moço A gente conseguiu Vem pro mato Vem pro mato Vai 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 Bora pro mato Bora Bora boa Boa Deu certo Caramba Quantos blocos de ouro A gente conseguiu roubar Mais ou menos 10 né Mais ou menos 10 Eu roubei um monte Moço Agora a gente Nossa esconderia secreta Aqui na fazenda E cascar o pé De necessidade Aqui do interior Sim Nossa Ryan Foi uma boa hein Mas ainda acho que deveria Ter usado máscara Sinceramente Se o sistema de câmaras Por algum motivo Tivesse um sistema Meio que offline Eles conseguiriam Seu rosto Mas é verdade Mas é verdade Vamos embora Vamos embora aqui Qual que é o seu plano Fugir de uma delegacia Tem um helicóptero Vamos tentar fugir por lá Tá Ai tá bom Troca Eu peguei o bação dele Vamos quebrar aqui o vidro E vambora Nossa Mike Troca Caraca Aqui é muito alto Moço Cuidado Ai Passei Passei Meu Deus Mike Qual que é o seu plano Deixa eu ver aqui Vamos pegar o helicóptero Vamos ser muito alto mesmo Caramba Cuidado Sobe aqui moço Meu Deus Troca 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 Nossa Aí Meu Deus Mas aqui onde que tá o helicóptero Mike Você tem certeza Que isso vai dar certo Tem certeza Tem certeza Vambora Não tem ninguém aqui Vem cá pelo outro telhado Sobe 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 Tô vendo ninguém Tô vendo ninguém Vamos embora moço Vamos fugir daqui finalmente Tá longe Tá longe Bora Bora Tem policiais Que eu vi ali embaixo Mas acho que eles não vão conseguir ver a gente Não Os policiais não atenta Vamos ver se vai ter alguém aqui Não tem ninguém moço Vambora Pula 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 Pulei 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 Vem moço Vem moço Bora Bora Vai 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 Senta aí Mike Liga o helicóptero Vamos Vai 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 Como é que ligar ele Ele tá demorando Caraca A gente vai fugir mesmo Não é possível A gente tá fugindo mesmo A gente tá fugindo 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 Pra onde é que vocês estão indo Peck Mike Ô Peck Fala a verdade Você contou pro Mike As coisas que vocês estão Fazendo As coisas que você fez Você acha que é fácil Fazer isso comigo Não sei do que eu tô falando Acho bom você isso explicar Acho muito bom você Isso explicar pro Mike Droga Ó Vem logo Peck Marcos Ó Entra aqui nessa sala Que eu já tô De saco cheio de você Marrone Você tá confundindo as coisas Marrone Você tá confundindo Sério mesmo Calma Pensa Um pouco Sei lá Você tá agindo Pelo Por impulso Olha eu vou até sentar Pra falar com bem calma Pra você Marcos Tudo que tá acontecendo aqui Vocês que causaram Vocês quiseram fugir Eu dei situações pra vocês Eu tentei fazer um acordo Com você Com você Mas vocês vão passar O resto da vida na prisão Porque vocês não tem Nenhuma inteligência E sabe do que mais? Vocês dois Um delatou o outro E eu acho isso muito engraçado O que? Como assim delatou? O que? Como assim delatou o outro? Você sabe do que você fez E você também Meu querido Marcos Você me delatou Mike Ah mas você também Não delatou Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Enrique quem é você Quem te deu autorização Pra estar aqui Eu sou o Saulo Sou advogado dos dois Advogado? E desde quando Esses dois tem advogado? Desde sempre Desde sempre Finalmente chegou em Saulo Os caras aqui Já estavam querendo Levar a gente Pra prisão Saulo explica pra ele Eu tava ouvindo a conversa Ali de fora Eles não podem falar Assim com meus clientes Não Eu não posso falar Assim com seus clientes Eu não sei disso Você nem sequer sabe Ah tá Eu sei que você não sabe Eu quero entender aqui O que tá acontecendo Por favor Vou te falar a verdade Saulo É o seguinte Essas duas belinhas peças Que estão aqui na minha frente Estão sendo condenadas Na verdade acusadas De vários crimes De roubo De furto E de sequestro E eu acho Que não tem remédio pra isso Tem A gente tem que levar isso pro tribunal A gente não pode prender eles assim não Tribunal Tribunal É Entendi Eu não sei se você sabe Saulo Mas vem aqui ó Chega pertinho de você aqui Pra eu te falar É o seguinte Saulo Eu não sei se você sabe Mas a autoridade máxima aqui Sou eu Então eu Que dito as regras A autoridade máxima na lei é o juiz É o juiz Então o que o juiz vai alegar Pra dois ladrõezinhos Fala pra mim A gente vai ter que levar pro tribunal e ver É Saulo Saulo Você precisa ajudar a gente Sério Eu vou tirar você Saulo seguinte O Marrone tá maluco Saulo É abuso de autoridade Ah abuso de autoridade Pra uma pessoa Ele me bateu Ele me bateu Ele me bateu Você não pode agredir Meu cliente Onde é que vai acabar Essa amizadezinha de vocês dois Até os dois se matarem Porque O Marcos delatou o PEC E o PEC delatou o Marcos É Mike Meu nome é Mike Que ele me gosta de Marcos Mas isso não vem ao caso também Onde tá escrito o que eles falaram Olha tem tudo gravado Tá O Epaminondas gravou tudo Ele gravou você me batendo Você me bateu Isso nunca aconteceu meu querido Tenha certeza disso Eu preciso ver essa gravação É claro Eu posso te mostrar essa gravação depois Mas eu vou só te falar uma coisa Saulo Você vai perder Agora você vai perder Deio Porque eles vão passar O resto da vida Na prisão É só isso que eu tenho pra te dizer Sabe por quê? Porque eu tenho prova de tudo Eles roubaram banco Eles roubaram propriedade privada Sabe? Eles roubaram o governo E eu quero ver como é que vão provar Coisa diferente disso aí É eu vou ter que dar um jeito Mike, PEC Vocês estão numa situação enrascada Mas a gente vai dar um jeito Ai talvez a gente tenha Falado algumas coisas Talvez Isso é ruim? É um pouco Eu vou ter que ver o que Eu vou ter que analisar o caso Por completo Pra entender o que aconteceu Vou só falar uma coisa Pra vocês aqui Não é ruim não, tá? É péssimo A situação de vocês É bem complicada Eu não sei o que vocês falaram ainda O que vocês falaram Pra ele? Cada um de vocês Tem um policial ali Acho melhor É, então O policial, por favor Eu preciso falar com meus clientes Associa Muito obrigado Fecha a bordo Falou, pá Então, o que que um falou O que que você falou, PEC É, eu talvez Talvez eu tenha relatado o Mike Mas o Mike me relatou também Eu relatou ele não Ele tá mentindo Eu não falei de você Vocês dois estão numa rascada Agora não é hora De resolver os problemas O problema maior é a gente sair daqui Então, segura a onda Vocês dois lá fora Vocês resolvem depois O que que você falou, PEC Bom, eu falei sobre o roubo Ao banco que eu e o Mike fizemos Alguns meses atrás Antes de sermos presos Onde eu consegui roubar Uma grande quantidade de ouro Eu contei passo a passo O roubo E assumi culpa Mas também botei Notoriedade da culpa No Mike Falando que ele foi o mandante de tudo E que ele efetuou Todos os planos Eu só fui uma peça No jogo Certo Mike, o que que você falou? Eu não falei nada Sobre ele Eu não falei nada Falou sim Eu não falei Eu não falei O marrom de mentira O marrom de mentira Eu não falei nada Eu preciso que você fale a verdade Se você quer que me ajude Mas sério Eu tô falando a verdade Eu falei até pro PEC Ele não fala nada E pelo jeito Não adiantou Ok O que a gente tem que fazer agora Você tem que falar O mínimo possível Deixa que eu tento resolver Tenta falar o mínimo Só responde o que O que for perguntado Nem mais Nem menos Que Dessa forma A gente vai tentar Eu vou tentar Fazer o máximo possível Pra tirar vocês dois aqui Ô Saulo Oi Se caso a gente vá preso Quanto tempo você acha Que a gente vai ficar Na prisão? A situação de vocês É complicada Cara Eu ainda não sei Mas pode ser muito tempo Muito tempo Trinta anos Cara Meu Deus Trinta anos Caraca Bastante tempo Mas tudo bem A gente Fez merda mesmo Enfim Obrigadão Saulo Você salvou a gente Eu vou fazer o possível E a gente vai preso Provavelmente essa madrugada Mesmo que nem falaram É Agora daqui Eu não consegui tirar vocês No momento Tá bom Tá bom Tá bom Desculpa Acabou o tempo de vocês Eu preciso que vocês dois Me acompanhem Tá Por favor Saulo Que droga Eu vou dar um jeito Eu vou dar um jeito Podem ficar tranquilos Tá bom Obrigado Obrigado Saulo Só mais uma coisinha pra você É melhor você me ligar Ai droga O que aconteceu Marrone? A gente vai pra prisão? Só me acompanha por favor Caraca A gente tá muito ferrado Não sei Não sei Vocês queriam saber Onde é que a gente tá Então é isso gente Por favor Eu espero que vocês entrem aqui Espera aí Isso aqui vai levar a gente pra onde? A prisão né Mike? É óbvio isso Nossa Mas tá esperto Foi preso Tá espertinho né Vocês vão passar o resto da vida de vocês Sabe onde? Olha pra mim Vocês vão passar o resto da vida de vocês Na prisão de Alcatraz A prisão mais segura do mundo Só isso que eu tenho pra falar Caraca Droga E outra coisa Vocês tão achando que vão ter regalia Que vão achar que vão conseguir fugir De helicópterozinho Vai não Vocês vão ficar presos pra sempre Vamos embora daqui Tchau Moça A prisão de escapar de Alcatraz Ninguém nunca escapou de lá A gente tá muito ferrado A gente devia ter que ser o primeiro Essa vai ser Uma fuga impossível Ai Mike eu acho que a gente chegou hein O navio parou de andar pelo jeito hein Sim ele meio que parou de se movimentar Moço Mas a gente deu muito mal Eu sei Mike Alcatraz A prisão mais segura do mundo Enfim uma das mais seguras Mike A gente tem que Pra você ter uma noção Mike Só de navio a gente consegue acessar essa prisão E o único jeito de sair é de barco também Enfim De barco e nadar é impossível Porque ele é muito longe da costa A gente ficou horas e horas nesse barco E agora que chegou o moço Sim o Marrone ferrou a gente Mike Ai o Marrone ferrou a gente Ele disse o Saulo não vai poder fazer nada Daqui a alguns dias a gente tem uma reunião com ele Mas eu duvido que ele consiga fazer alguma coisa Mike A gente não se ferrou Você me delatou Eu delatei você A gente no final das contas A gente se ferrou por completo E desculpa Sim eu tive uma ideia hein A gente podia ligar pro Saulo E sei lá Pedir pra ajudar a gente de fora Eu não sei Não Mike não Que fugir A gente tem que fugir daqui A gente fica aqui pra sempre A prisão perpétua Não Mike você tá maluco Olha aquele outro cara ali do outro lado Mike ele também tá Ele tá na mesma furada que a gente A vida inteira na prisão Prisão perpétua A gente vai pegar O Marrone falou pra gente Você vai ficar aqui pra sempre Eu vou embora daqui Ai Mike eu posso pelo menos Enfim Tentar ter uma vida aqui Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Nossa vida acaba na prisão Mas eu não sei porque Eles trouxeram pra Alcatraz E tantas outras prisões aqui Droga Olá prisioneiros É Bom Vocês já atacaram aqui na minha prisão E eu não quero ter nenhum tipo de problema com vocês Ok Você Lembrando que vocês estão com Sobre escolta máxima E eu vou levar vocês Até a cela de vocês agora Tá Venham comigo Quem é você Quem é você Eu sou o novo diretor da prisão Qual é o seu nome Davi Meu nome é Davi Ok E aí Opa E aí outro prisioneiro Beleza Depois a gente conversa Nossa senhora A gente precisa de tudo isso Davi Precisam Eu sei tudo o que vocês fizeram Até agora Ok Caraca Moça A gente tá muito ferrado Com licença senhor Vamos Venham comigo Caramba Essa prisão é gigante Caraca Muito grande Me acompanha por favor Prisioneiros E essa é uma prisão realmente muito grande Vocês não imaginam Que nós temos aqui Meu Deus A gente tá muito ferrado Boa noite Policial Maí que é uma fuga Que é impossível moço Espera aí Eu vou Eu vou mecanalizar aqui A estrutura Isso não dá Que isso aqui nem 1% Da prisão moço Que é muito grande Davi Você pode me falar Apenas por Curiosidade Um pouco mais sobre a prisão Enfim as estruturas E tudo mais ou não Não posso Eu não vou falar nada De vocês Fabrício Vai que atenta A todos os detalhes Ok Presta atenção em tudo Ah esse aqui Esse aqui deve ser a prisão Eu acho né Policiais Atenção neles por favor Analisação a cela As telas já estão aqui Logo ao lado Davi Não Vocês ainda tem um pouco mais Sobre o que percorrer Mas relaxem Já está chegando Esse aqui é a prisão Esse aqui é muito grande Caraca Opa Prisioneiro ali Tem um prisioneiro ali Pera Não 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 Aconteceu Não Por favor Não Caramba Venha comigo Policiais Tragam-no Por favor Prisioneiros novos Sim Quem é você Pode me chamar JV Já a quarta vez Que eu tenho que fugir Na quinta Fugimos juntos Amigos Vamos pessoal Sem enrolação Ele conseguiu fugir Da prisão Mas O Davi Você não falou Que isso é impossível Davi volta aqui Na verdade É impossível Mas Somente Certifique-se Que vocês Não vão escapar Ok Venham comigo Venham comigo Espera que Ele conseguiu fugir Da prisão Esse já é um Grande avanço Caraca Olha o tamanho Caramba Por aqui Por aqui JV Oi Oi Conta um pouco pra gente Que história é essa De fugir Minha estratégia Era fugir No barco Que vocês vieram Só que eu acho Que eu errei O horário Venham Venham Caraca A gente Não é tão fácil É Meses Pra tentar fugir Caraca Seu plano foi Água abaixo Culpa da gente Não Culpa de minutos Eu precisava de você Pra fugir Se você tivesse chegado Um pouco antes Eu teria fugido Caramba Você pode mostrar pra gente A prisão Os prisioneiros Enfim Como viver aqui Normalmente pelo menos Talvez eu possa Talvez não Mas eu acho que eu vou ficar Umas semanas na solitária Agora Que eu fui pego Ficar umas semanas Ficar um mês na solitária Meu Deus do céu Ok Venham 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 Gente Venham logo Venham logo Sem rolar Olha o tamanho disso Caraca É gigantesco Caramba Nossa senhora Eu consigo ver o barulho Dos prisioneiros Meu Deus do céu Policiais Atenção máxima Nossa Nossa Olha o tamanho disso Qual que é a nossa cela A cela de vocês Peck e Mike Isso A cela de vocês É aqui E a do Como é que é o nome JV né É isso JV 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 Esse prisioneiro Entrem aqui Por favor Caramba Tem Três andares Entrem JV Quantos prisioneiros Estão aqui Mais ou menos Um chute São São muitos Mais de três mil Prisioneiros Caramba Isso é muito É muito mesmo E lembrando Que eu não quero ter Nenhum tipo de problema Maior com vocês Tá Mas que eu já tive Com esse prisioneiro Aqui Ok Pode ficar tranquilo Espero Bom Tenham uma boa noite Nessa linda cela Que vocês estão Boa noite Impossível Adeus Nossa Mike Acabei dormindo um pouco O que aconteceu Que eu perdi alguma coisa Pelo jeito nada Mas a gente tem que conversar Com o JV Você tá aqui do lado Se eu não me engano A gente Vamos ver se a gente Consegue conversar com ele Pera aí O JV JV Oi Eu tava dormindo Alô Oi Oi Eu tava Seguinte É Eu Pek Sou Pek Aqui é o Mike É Prazer Enfim Que tal a gente Montar alguma Tipo de equipe Parceria Você não foi pra solitária Por algum motivo Conta pra gente Qual foi o motivo Que você não foi pra solitária Você falou que você ia O que você fez Você tem A sua moral é grande Na prisão Bom Eu tenho muitos contados Na prisão Tem alguns policiais Que são corruptos Eu consegui A lista dos prisioneiros Que vão chegar recentemente E vocês estavam na lista Calculei o horário E tentei fugir Mas uma coisa Não somos amigos Por que não? A gente pode Acabei de conhecer vocês Não sei nem quem vocês são Mas Caraca A gente pode contar Nossa história pra você Boa noite Tem um guarda ali também Cadê? Tá ali Espera ele passar Boa noite pra vocês Boa noite Pronto Foi embora Foi embora Pek Pek Oi JV A gente pode contar Nossa história Pra isso talvez Aumente sua confiança Sobre a gente O que vocês fizeram? Conta Mike A gente roubou Um banco E um museu Mas Roubar um banco E um museu Não traz Pra Oca Traz Não Estão Não Ninguém chega perto disso Isso aqui parece que Crimes muito maiores Por isso que você falou No começo Mike Não faz sentido A gente ter vindo pra cá Sim Alguém queimou a gente Dentro da delegacia Sei lá Uma Rony A gente também A gente também Tô fugindo da delegacia Isso conta também Pra ele provocar Atras ou não? Conta Muito Meu Deus Então talvez tenha sido isso Mike É verdade Mas o que você fez também JV? É Eles já passaram JV? Fala logo O que você fez? Você conhece A miss central? O servidor? Sim Sim O que tem a ver? Sabe Conhece o station? O mapa assim? Sim Eu crachei aquele mapa Cinco vezes Com vinte players Vinte? Isso é uma coisa Isso é algo grave Pra citar aqui E tem razão Mas a gente roubou um banco Não é tão grave O grave foi tentar fugir Da primeira prisão E você conseguiu? Consegui Então a gente Vintei pro servidor Eita Tá tendo queda de energia Por causa da chuva Caramba Nossa Mas JV A gente pode Você pode pelo menos amanhã Apresentar pra gente a prisão? Os detalhes O pátio A cozinha Os prisioneiros Os grupos O que a gente deve fazer O que a gente deve falar O que a gente deve fazer A gente tá perdido nessa Tá um pouco tarde A menos A menos A menos A menos A menos A menos A policia está aqui perto Ok A gente conversa lá amanhã? Sim Conversar amanhã Na hora do pátio Ok Então a gente vai dormir agora Vou deitar aqui Ok Boa noite Boa noite Nossa Mike Caraca Eu não dormi em nada Nem eu Eu tô com muito medo O JV tá aí Ele tem que ajudar a gente Mike Vocês estão vendo Os prisioneiros gritando Mas a gente é novo JV Ele não tá aqui Pelo jeito O que aconteceu com ele? Será que ele Isso aqui foi uma sanitária? Não sei Meu Deus Peraí que barulho é esse As portas abriram Ai que droga Caraca Mas cuidado Cuidado na hora de sair A gente é novo aqui Pelo que eu fiquei sabendo Prisioneiro novo em prisão Nossa Sim Se ferra Sim Sim Vamos sair Opa Oi Ai Mike Caramba Que caramba Que a gente vai fazer Que eu dou o JV Não tem ninguém na cela dele O JV não tá aqui Nem é aquele amigo dele Ele tá na sanitária Só pode Ah droga Caraca Por isso que ele não aconteceu Nada com ele ontem Bom a gente Enfim Mike Vamos ficar juntos Tá Um do lado do outro Junto a gente é mais forte Ok Tá 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 A gente vai pra onde agora Não sei Anda pela prisão Finge que a gente Coisa E aí novatos E aí E aí É a primeira vez que vocês estão presos Sim Qual que é o seu nome Céu 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 do que Céu 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 Seguinte Vocês nunca foram presos Você sabe como é a prisão Aqui Não Chegou ontem Ontem de noite Sim Você pode ajudar a gente Nada como ter um bom amigo Pra apresentar as coisas Né mesmo Céu Céu Pode fazer isso pela gente Por favor Com certeza Qual seu nome Meu é Peck E o Céu É Mike Prazer Prazer Só me sigam Uma dúvida Céu Antes Cê sabe O JVNQ Conhece ele Ele tava aqui ontem Ele sumiu Aconteceu alguma coisa Cê sabe Não Conversem muito com ele É uma dica Só me sigam E fiquem perto Eu vou proteger vocês Pô valeu Sai daqui Sai Sai Carinova é minha Sai Sai fora Que isso Tô tornando o que Tô tornando o que Sai 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 daqui Sai daqui Caraca Cuida Obrigado Céu Obrigado Céu Só me segue Só me segue Não sei se sangue É o seguinte Essa prisão Ela tem alguns sistemas E como vocês podem ver Bom Não Os guardas não se importam muito Com a gente aqui Eu percebi Parece que cegou Essa mancha de sangue gigantesca Se alguém Chegar perto de vocês Não hesitem em me chamar Tá bom Tá bom Céu Muito obrigado Céu é só gritar Céu Céu você tem algum outro E você tem outros amigos aqui Você tá preso pelo que Ninguém É seu amigo na prisão Só eu Confira em mim Pode em mim Vem cá Ok É o seguinte Aqui são os blocos de prisão A gente tá no bloco A Aqui pro lado Dá licença Obrigado Aqui é onde a galera é revistada Não se preocupem Eles não vão revistar vocês agora A gente acabou de acordar Aqui é o bloco B E mais pra frente É o bloco C Aqui na verdade é o bloco A Mais pra frente é o bloco B E o C Eles só abrem um bloco por vez Pra prevenir Rebeliões e coisas do tipo Porque tem muitos prisioneiros Atrás de vocês São os painéis de controle Das prisões Aqui o bloco A tá aberto Como vocês podem ver Que é o nosso Que é o nosso momento De poder andar Se vocês quiserem fugir Em algum momento É aqui que vocês teriam que Entrar É claro que é impossível A gente tá no meio de uma ilha Sinceridade Caramba Que que é isso aqui Policiais Opa guarda 24 horas É aqui Eles não descansam Eles nunca vão sair daqui Aqui a segurança é 24 horas Então E aqui temos um Opa Aqui Aqui Tem um código Como assim um código? Se você conseguir Entrar naquela sala Você precisa descobrir o código Você sabe o código? Ainda não Nossa Caraca A gente precisa descobrir Mas bom Enfim Caraca Ok Ali é a reação de Enfim Não é pera com a de vista Não é pera com a de vista Tá calma Calma A gente tá do seu lado Calma Vocês não querem resgatar Vocês não querem resgatar Os prisoneses estão olhando Eles estão olhando pra gente Eu sei Eles vão ficar falando com a gente Pra sempre desse jeito Dessa maneira assim? É Não vai parar A não ser que vocês Consigam respeito De alguma forma Ficar perto de você Não basta não? Depende Vem Vem comigo Caraca Ele é meio louco Eu percebi Céu Tá olhando o que? Tá olhando o que? Vira pra parede Agora Céu Vaza 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 aqui Céu Calma Ele não fez nada Caraca E fica Fica longe Do céu Céu Mas onde você tá levando a gente? Que direção é essa? Que caminho é esse? Vou apresentar com vocês É o seguinte Se vocês quiserem algum tipo de respeito Algum dinheiro Alguma coisa Vocês precisam Se adaptar A prisão Ok E como que a gente se adapta Da melhor maneira? Você pode falar pra gente A gente quer Sei lá A gente só quer Cumprir a pena de boa Todo mundo Diz isso Primeira regra da prisão Meu breve Meu breve Peck Peck É você? Isso Peck Você nunca Vai conseguir Fugir do problema Que problema? Qual que é o problema? Só me segue Ok A gente tem que tomar O nosso delicioso Café da manhã É Eu tenho a mesa Mais confortável Pra meus Belíssimos Convidados Novos da prisão O céu É verdade que a comida Da prisão É horrível? Que que você acha? Você acha que isso aqui é o que? É um hotel de luxo? Você acha que é um hotel de luxo? Mas que Era só uma pergunta Era só uma pergunta Calma Nossa Nada É brincadeira Vem comigo Ok Mais guardas? Não se preocupe Eu tenho minhas conversas com eles Ok Opa Opa Eles estão comigo Pode passar Pode passar Eita Quietinho Só passa Só passa Não olha Não olha Não olha Não olha Não tô olhando Não tô olhando Desculpa Olhei mas não voltei Caramba até cozinha tem sangue Caramba Aqueles ali são famosos bagunceiros Eles não sabem lidar numa prisão Espero que vocês não sejam deles Não 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 Sou Sou de bem Mas a comida Céu você pode contar um pouco pra gente mais sobre a prisão? A gente percebeu agora Grupos como vocês podem perceber Oi? Grupos Grupos Clãs Guildas Como você precisa se chamar? E com Qual Guilda Clã Grupo a gente tá? Equivalmente Você vai precisar Se juntar a um deles Você pode Claro Se juntar ao meu Que é o melhor Que é o melhor Como isso que eu quero é seu grupo? Só tá você sozinho aqui Céu? Céu? Meu grupo não tá aqui dentro Como você pode ver Não me chamam de céu à toa Enfim Caraca Ele tem contatos lá fora Fora da prisão Entendi Ah entendi Caramba Céu Qualquer coisa que vocês precisarem daqui Só falar comigo Ok? Ok E aquilo lá no fundo O que 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 eles fizeram? Eu não quero que isso aconteça comigo Não se preocupe É só você não Você Mantém seu pé no chão Que nada de errado vai acontecer com você Você pode ver que alguns prisioneiros estão trabalhando Aqui Como cozinheiros ou coisas do tipo Ah sim Vários tipos de Trabalhos aqui na prisão Você pode trabalhar com Marceneiro Ou como cozinheiro Como cuidar do armazém Como você preferir É Eu trabalho na cozinha E isso me dá algumas Certas Vantagens Ah A gente pode trabalhar na cozinha também? O que que a gente precisa fazer? A gente pode trabalhar como Ajudante seu Sim Ajudante cozinheiro Pode ser Infelizmente A cozinha Tá sem vagas Por enquanto Mas Caraca Vocês podem conversar com o Representante Das profissões Que no caso É o general Geral Daqui Do Boacoá E quem que seria? Ele é um prisioneiro Ou ele é um funcionário mesmo? É um funcionário Um funcionário Mais tarde Vocês são muito novos aqui Vocês não vão conseguir O contato com ele Ele vai provavelmente pisar A gente precisa Ô Céu Me desculpa Então Céu A gente precisa A gente precisa Ganhar respeito aqui na prisão Sim E Qual que é a melhor forma? Vocês podem ficar comigo Que eu vou proteger vocês É só isso O JV O JV A gente pode ficar Eu Você Não O JV Não é um cara confiável Mas Ele falou Ele foi Ele Ele foge da pijão toda hora Não é? Ele Ele tenta fugir Mas ele nunca consegue Ele não Ele é JV É um prisioneiro muito antigo aqui Ele é louco É só isso Que você precisa saber Ele é louco Tá Então manter a distância JV em que? Exatamente Manter a distância De todo mundo Que não Que eu não Dê permissão Mas E qualquer pessoa Que Tentar atacar vocês Por favor me avisem Que eu Lido Com Bastante Severidade Você tem uma orelha Céu Céu Oi Nada Nada A gente Tá Nada Enfim Você tem mais alguma coisa Para mostrar para a gente A gente Ó Então a gente Só Seguinte Vem cá O que? Quanto tempo Você tem de prisão aqui? Perpétuo Perpétuo Mas a gente ainda não foi Para julgamento A gente está aguardando ainda Mas provavelmente vai ser Perpétuo A gente Enfim Roubou banco Museu Você até por falar nisso Você não falou Por que você está aqui Bom Além da cozinha Eu também tenho que dar Algumas informações Para vocês conseguirem Manter a cabeça de vocês Em cima do pescoço Vem aqui Ok E quais seriam essas informações? Esse aqui é o bloco B Como vocês podem ver Ele está fechado Ah sim Ah Que nem você falou Exatamente Aqui vamos provocar Caraca Lá em cima Vocês estão vendo Tem alguns Atiradores de elite Qualquer Besteirinha Com guardas Não com prisioneiros Os prisioneiros Eles nem ligam Como vocês podem ver Tem bastante É Bom Sujeira No chão Lá em cima Tem vários atiradores de elite Qualquer tentativa de Ataque Aos guardas Eles não tem pena Então não se meter com os guardas Primeira regra E uma dica Alguém já fugiu E uma dica não Na verdade Uma pergunta Alguém já fugiu Não Não é possível Ponto que não Não Caraca Vai ser muito difícil A gente escapar daqui Escapar? O que foi escapar? Mas Desculpa O que você está falando? A gente está Nada Vai ser muito difícil Trabalhar aqui Sim Trabalhar Conversar com o general Lá que você falou Vai ser difícil Conversar com ele Bom queridinhos Eu não tenho Vocês tem mais alguma dúvida Sobre a prisão aqui? Não Se a gente fosse O que você recomendou A gente fazer agora? A gente vai pra onde? A gente fica na cela? A gente fica curtindo a vida aqui? O que a gente faz? Vocês podem tentar Na verdade Vocês podem tentar Falar com o general Ou vocês podem No começo Eu não recomendo Vocês fazerem muito barulho Porque Quem faz muito barulho Nunca se dá muito bem Mas Vocês podem tentar Conversar com outros prisioneiros E Fazer alguns círculos sociais Ver O que vocês realmente querem Aqui dentro E Quais são os Verdadeiros aliados Que vocês querem fazer É Ok 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 Eu vou ser seu amigo Eu e o Pac Estamos decidindo ser seu amigo Céu Sim Porque a gente não quer problemas Com ninguém Eita Se precisar de alguma coisa É só falar Tá Ok Que que você quer? Que que você quer aqui? Que que você quer aqui? Vai embora Vai embora A gente vai então Pra cela Qualquer coisa Você dá um toque Entendeu? Não tô aqui No céu Enfim Eu vou É Vamo 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 Obrigado 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 Por apresentar a prisão E até mais Tchau Tchau É que esse cara é louco Ele tinha uma faca Tinha uma orelha Tinha dinheiro Ele tem um celular na prisão Por isso Ele fica lambendo Você fica fazendo Esse negócio Eu vi aquele negócio bizarro Esse cara com certeza Não é a gente de confiança Mas é a única Pessoa que a gente tem Gente Todas as outras Oi Oi Tá Enfim E o negócio de fugir Você acha que a gente vai bolar O plano já logo Ou a gente precisa esperar um pouco Então Eu Pela sandada que a gente deu aqui Eu analisei algumas coisas E vai ser bem difícil fugir Mas eu acho que não é impossível Você tem um plano então? A gente precisa bolar um plano A gente precisa conhecer mais Como que funciona a prisão Como que é a planta dela Porque quando eu vim Cheguei Tinha várias outras construções E Acho que Fugir por aqui da cela Não acho que não é um bom jeito A gente tem que pensar em alguma coisa Eu acho que A melhor coisa que a gente pode fazer no momento É conversar com o céu Por mais que ele seja maluco Sei lá Ele conhece a prisão Sim Também a gente precisa achar o JV Porque vai que ele tá mentindo O JV Ele deve estar na solitária Porque ele tentou fugir Então é A única maneira mesmo É a gente tentando conversar Nossa Enfim Eles vão ficar na cela Vão ver como as coisas andam aqui Pra depois a gente Entrar no ritmo Ok então Beleza Beleza Ai moço Eu vou ficar deitado aqui o dia inteiro Não tem nada Ah vou ficar aqui no canto Ô Que dicas Oi Apenas um presente Pra mostrar Minha confiança A vocês Caraca Obrigado céu A gente tem que fazer alguma coisa Pra O que você quer que a gente faça Você quer alguma coisa A gente pode fazer Só Não quebrem A minha confiança Vejo vocês por aí Não Não iremos quebrar não Ai Pelo menos Seu dinheiro Dinheiro Pelo menos seu dinheiro Moço Vamos guardar esse dinheiro Não deixe ninguém A gente ver com esse dinheiro Coloca na privada Esconde na privada Me dá aqui Me dá aqui Me dá aqui Tom A vida vai ser que Vai ser difícil Vai ser bem difícil mesmo Ok Mas a qualquer momento O JV deve sair Então da Da solitária Uma semana já Caraca Uma semana que ele passou Que sofrimento A gente tem que tomar cuidado Pra não ficar solitária Ele saiu Está a ver Nossa Obrigado aí Mais uma semana Boa semana É de novo Está a ver Opa Tudo bom? Tudo E aí Caraca Como foi? Sim Estou meio que acostumado Aqui Quase Ué Pensei ter visto Alguém ali atrás Hã? Você está ficando doido Mas enfim Como que foi lá E agora O que a gente vai fazer? É É como quando eu fico Na solitária Porque tipo Eu começo a pensar Em como fugir da prisão E eu acho que tem uma maneira E eu preciso Da ajuda de vocês A gente ajuda A gente ajuda Você falou A quarta vez Eu fugi A quinta é com a gente É novo Sim sim Mas me sigam É Vocês conversaram Com alguém na prisão Fizeram alguma amizade Porque aqui é muito perigoso E cuidado com as amizades Aí Tem uma galera aí Que não dá pra confiar Então Passou a semana Desde a última vez Você foi pro solitário A gente não criou nenhum inimigo Pelo que parece Aparenta Apesar da galera Estar pegando bem pesado Com a gente Enfim Eu prefiro comentar isso No lugar mais Reservado É No lugar mais reservado Que só a gente Pelo menos No refeitório É Vamos pra lá então Caraca Olha ali Ih rapaz Alguém se ferrou de novo Nossa A gente ouviu boatos Que isso que aconteceu Diariamente né Precisaram Sim sim Pessoas tentam fugir E batem em policiais Mas não dá muito certo É que eu percebi Que aquele cara aí Tá muito Por isso que a solitária Às vezes é lotada Ah entendi Nossa Você tem alguma tribo Na prisão Algo do gênero Ou não Não Eu sou mais sozinho Eu não sou de ficar em tribos Sempre tem briga de gangues E alguém acaba se ferindo Ok Vamos sentar aqui então Ó A gente tem coisas muito importantes Pra contar pra você então Sobre a nossa convivência na prisão Né Mike Você quer começar? Mike Começa aí A gente tá bem feliz Então a gente fez um amigo Que tá sendo muito bom pra gente Só que eu tenho meio que meia doido Mas ninguém é bom na prisão Não não Mas ele é bom Ele é bom Ele é um pouco Do ruído Ele é um pouco doido O nome dele é Cell Não Ah olá Amiguinhos Meu Deus Como vocês estão indo Amém? Sim Tô muito Tudo bem Eu estava acabando de comentar Sobre você com o JV Sim sim Eu não vejo vocês Tinha até esquecido esses Olhos veres Ô Cell Você sabe né A gente tá tranquilo Né Tranquilo Ah com certeza Com certeza Não se preocupe Qualquer coisa Vocês sabem que JV JV Senta JV Educação O céu Nos convidado Tá vendo Um pouquinho O que que tá fazendo aqui Você tá tentando enganar eles também Enganados Não consigo enganar O que que você tá fazendo com o JV Eu falei pra vocês não falarem com ele Não é que a gente É que hoje ele saiu do solitário Daí a gente foi sei lá Conversar com ele Porque ele foi muito bom pra gente No primeiro dia E a gente foi sei lá Prestar obrigado Tudo bem Ele ficou uma semana sozinho Sem convivência Sem ninguém Enfim A gente pensou em Ser educado A decisão que vocês tomam É a decisão de vocês Fui de vocês por aí Céu Calma aí Céu A gente pode explicar Céu Não confine ele Não confine Não chama ele Céu Céu De alguma forma O JV me transmite mais confiança Que o céu E tá Eu sei que o céu Talvez pode não bater muito bem Nas ideias Mas ele é uma boa pessoa Ele ajudou a gente Ele protegiu a gente No primeiro dia de prisão Eu sei que você não tava lá Você não Eu sei que você faz isso Com os novatos Talvez que ele faça Mas querendo ou não Ele é uma pessoa Que a gente pode contar Hoje eu e mais Que a gente tá vivo E ninguém bateu na gente É graças ao céu Mas é porque faz parte Ele vai querer usar vocês Pra fugir Pra fugir Que a gente nem sabe Que a gente quer fugir Ele já fez isso uma vez O JV Já Eu tive amigos na prisão Que acabaram Morrendo Por culpa dele Caraca Para de exagerar Confia em mim Confia em mim Mas o céu Bom Eu tenho um plano A primeira parte do plano É vocês não confiaram nesse céu Ele não é confiável A segunda parte A gente precisa A gente sim Vai ter que ser isso mesmo Eu preciso conseguir um emprego Pra vocês Conseguir emprego Mas a gente não demorava Pra conseguir emprego O único que pode Um emprego pra gente É o céu Ele que tem influência Já teve nada contra você Não, não, não Eu tenho influência também Sabe o Davi? O dono da prisão O general Sei lá o que ele é Dessa prisão Sim Então eu posso conversar com ele E conseguir emprego pra vocês De minerador Se derrubou hein Se derrubou hein Se precisar de dinheiro E que Minerador? É minerador Não é um bom trabalho Mas faz parte do plano Tá E quanto ao céu A gente não pode ter contato nenhum com ele Eu acho que ele só Não, não, não Mas JV Já talvez eu ta entendendo Se você fala que ele é um cara Realmente perigoso A gente não tendo contato com ele Isso talvez cause problemas Sim, porque a gente já se envolveu Na vida dele Não confia totalmente nele Confia um pouco nele Bom, a gente tem que ir pra mina de carvão né Pra mina de carvão Mas enfim Isso faz parte do plano de fuga Ou não tem nada a ver? Sim, sim Faz parte do plano de fuga Eu não quero contar aqui Porque tem muita gente Quando fala de fugir Sabe Todo mundo escuta Então fala baixo Então A gente vai pegar um emprego agora Com o Davi? Sim, não Eu vou conversar com o Davi E logo logo Eu volto a falar com vocês Ok, beleza Então, beleza Mas antes Antes vem aqui A gente tava andando pela prisão E a gente já descobriu um local Que a gente talvez possa utilizar como fuga Ok Eu e o Mike A gente tava andando O céu não sabe nada disso Pode ficar tranquilo Mas se você for ver É Tem guarda aqui Mas se você for ver As celas A espessura Tipo Dos blocos Não faz Não condiz com o tamanho De cada cela Ou seja Existe um vão no meio Né Mike? Sim, existe um vão no meio Das duas celas Do lado Esquerdo e direito Que é bem aqui Que é meio que Uma tubulação de ar Exatamente Fazendo um buraco na cela JV A gente poderia acessar Essa tubulação Ou Enfim E eu Nossa Acabei de te dar uma ideia E se a gente Será que na solitária Tem esse vão também? Porque a solitária Já que é Não, não Na solitária Não dá pra fugir Mas então você acha Mas tem um lugar Que dá pra fugir Sem ser esse? Esse aqui é muito complicado Eu não tentei ainda Eu já tentei por aqui Não dá muito certo E qual local dá certo? Pela privada Como? Se a gente conseguir alcançar O sistema de esgoto Da prisão Peraí Que barulho é esse? Não é nada Não é nada Eu acho que não é nada Mas enfim Se a gente Mas não Peraí A privada É sim A privada solitária É o lugar perfeito Pra fugir Ok Tá mas O que a gente precisa fazer então? A gente só precisa Ir pra solitária? Não, não A gente vai ter que Eu conseguir emprego pra vocês Vocês vão ter que ir na mina E vão ter que conseguir Uma ferramenta da mina Tipo qual? A picareta Sim A picareta da mina Eu vou dar uma falsa pra vocês Vocês colocam uma lá falsa E a gente vai esconder Essa picareta E vai fugir com ela Ok Ok eu entendi Então Calma aí Mike Não é fácil Trocar uma picareta falsa Não é coisa tão simples assim? Não, não, não Eu trabalho com coisa de plástico Eu consigo fazer uma picareta de plástico Mas se algum guarda pegar ela Vai perceber logo logo que é falsa A segurança nessa parte de mineração É grande ou não é não? Os guardas são totalmente deslaçados Sei lá Tem alguns guardas lá Mas eu acho que eles não vão perceber as picaretas Ok, ok então E como você conseguiu essa picareta de plástico? Bom, eu trabalho com coisa de plástico aí na prisão Ah Eu posso montar uma coisa simples Ou falar com algum pessoal Bom, e toma cuidado Eles sempre contam as picaretas Quando terminam o trabalho Ok, então a gente troca Porque vai que alguém rouba a picareta né Que no caso a gente vai fazer Sim, realmente Então a gente tem que esconder ela Ou deixar pelo menos um canto Enfim, a gente vê isso depois Pode ficar tranquilo Conta com a gente Ok E sobre o céu A gente não conversa mais com ele A gente evita ele ao máximo Mas aí que tá Do jeito que ele é Eu conheço ele Ele vai sempre chegar na gente Pra conversar Mas a gente sempre corta ele Ou responde de forma Pra encerrar o assunto Ok Não confia nele Não confia nele O que a gente vai fazer A gente pode ignorar esse dinheiro Eu não sei A gente tem que A gente pode esconder esse dinheiro Porque querendo ou não É um dinheiro sujo Do céu E eu não quero Dever favor pra ele A gente vai então Na nossa cela E esconde o dinheiro Em algum lugar Pode ser Pode ser Vamos esconder na privada Ou em algum lugar No canto da cela Mas ele vai cobrar Se ele deu dinheiro Sei lá Não sei Caraca Será que ele acessa O dinheiro de volta Mas ele não vai aceitar O dinheiro de volta A gente deve fazer os favores A gente pode Jogar branco com o JV E simplesmente fingir Que a gente não tá gostando Conversando com o céu Mas se o céu Conversar e pedir Em algum favor A gente vai ter que cumprir Cê sabe Se ele tem influência Pra manter a gente segura Ele tem influência Pra causar um caos na gente Sim, essa é verdade Então vamos pra cela E espera que o JV Venha com o trabalho Mike Vamos pra cela Que eu te passo o dinheiro Ok Você guarda Eu não sei Um lugar bom pra guardar Pode ser Pode ser Ok Ainda bem que nossa cela Aqui não é muito A galera não fica Muito aqui na frente Sim, vai Vai Eita Oi céu Olá Oi céu O que você tá fazendo Pode entrar Tô limpando minhas mãos Sabe como é É sempre bom manter as mãos limpas É o seguinte O que você tá falando Com o JV O JV Não se preocupem Não se preocupem Eu não tô nervoso Eu só quero saber mesmo Porque Enfim Eu já confiei nele Algumas vezes E ele me deixou na mão Só deixando vocês claros nisso É que Ele Ele talvez tenha arranjado Um emprego pra gente Isso é ótimo, né Minerador Por acaso Ele tá falando com vocês Alguma coisa Sobre escapar Não 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 Ele só arrumou o emprego Porque ele queria que ele tivesse Algum moral Pelo menos a gente trabalha Na prisão Ele tem contato com o diretor da prisão O Davi Ele conhece muito bem ele Até porque se não me engano Ele já tá há vários anos na prisão E ele conseguiria um emprego Pra gente como minerador E era isso que a gente tava Renegociando com ele Só isso Ok então Não se esqueçam A pia tá aqui Sempre mantenham As mãos Limpas Ok Meu Deus O que que eu faço Com essa orelha Joga na privada Joga na privada Joga na privada Mas espera aí Ai que droga Mike Ai Descarga Caraca Moço que nojo Eu sei Ai a gente tá preso ao céu Mike Mas enfim Ele falou sobre mãos limpas Ele deu uma indireta Pra gente Enfim Guarda o dinheiro Mike Guarda o dinheiro Ok vou guardar Primeiro dia Primeiro dia aqui moço Mineração Sim As coisas vão ser difícil Vamos ser Mas lembra de Lembra de sempre Sentar o plano Que o JV passou pra gente Ok A picarita tá falsa Tá na minha mão No final do turno A gente coloca ela No local das picaritas normais Ok 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 Aqui ele não viu nada né Acho que não Mike lembra Não fica nervoso Enfim Arraja naturalmente Foi o que o JV mandou Com licença Vou pegar a careta Minera Vamos lá Ok Mike Olha o tanto de detento Trabalho aqui na mineração Moço É bastante gente Pelo menos a gente ganha Um pouco de dinheiro Dá pra comprar algumas coisas Sim vamos entrar aqui Ok Mike uma coisa que eu tava pensando Lembra sobre o que o JV falou É Pra gente Sobre a fuga Sim eu lembro Não sei se é uma boa A gente também levar o Cell também Ah não hein O Cell ele é muito Sei lá Ele me dá a sensação Que ele é muito traiçoeiro Eu sei que ele talvez Pode ser traiçoeiro Mas ele também é um cara Que a gente pode confiar E outro Ele tem os contatos Lembra que ele falou Que tem o Cell Que é o telefone dele Onde ele pode Ligar pra pessoas A todo momento Ou seja Pelo jeito ele tem muita Ele conhece muita gente Mas sei que tá Que que aquele Aquele negócio que ele disse Uma mão lava a outra Eu não entendi muito bem Ele quis dizer que a gente Tem que É Sempre Tipo assim A gente tá em débito com ele Vamos falar assim Entendeu Ele ajudou a gente no começo Na nossa estadia Aqui na prisão Então logo A gente deve a ele algo Entendeu Alguma coisa que ele não sabe Muito bem o que quer E a gente também não sabe Porém quando ele precisar A gente vai ter que ajudar ele Entendeu Eu espero que não seja Eu espero que não seja Uma coisa ruim Porque Pelo que eu sei dele até agora Ele é um cara muito Psicopata e maníaco Eu sei Mas é que tá A questão principal é Suponho Vamos supor Que a gente fuja da prisão O Cell vai ficar extremamente bravo Porque se a gente fugiu A gente não chamou ele E a gente tá em débito com ele O que que ele faria? Pegaria o telefone dele Faria algumas ligações E talvez alguém Entendeu? Além do mais Esse cara aqui Vem pra cá Vem pra cá E além do mais Parece que ele tá desconfiado Da gente Por falar com o JV Então Provavelmente ele sabe Que a gente tá querendo fugir Também tem essa Realmente o JV é conhecido Por esses planos malucos De fugir né Bom enfim A gente não tem muito bem Ó o sinal Boa É hora hein Mike É hora moço Vamos lá Fica nervoso Caraca Mike você pode ir na frente Vai na frente Vai na frente Vai na frente Ele é um guarda Que próximo Droga tem um guarda aqui Tá dormindo Shhh Tá dormindo Nossa Ok Bora 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 Nossa Nada até agora Até agora nada Ok nem o policial reclamou Boa Mike Boa Conseguimos Boa Deu certo Boa Só voltar agora pra cela Saca com picareta aí né Sim sim Ok Mike A gente tem que guardar Então a picareta Até o JV amanhã pegar ela Ok então Tá aí ó Pronto Pega ela Mike Guarda isso aí Mike Esconde Mike Ninguém pode achar isso aí tá A gente tá ferrado Recebi uma denúncia Pra vasculhar essa cela Oi 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 Denúncia? Não tem nada aqui Tem que falar aqui ó Sobe na cama Sobe na cama agora A gente tá pronto Pera Fica aí paradinho Verificando Uhum 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 Oficial não tem nada de errado aqui oficial Shhh Cala a boca Desculpa Cala a boca Desculpa Então é Oficial é o seguinte É É É Cala a boca É de vocês que falam É de você que falam né Caraca Ô Ô Seu guarda aqui não tem nada A gente veio pra cá Faz nenhuma semana direito A gente não fez nada Vem aqui Mike Vem aqui Verificar você Uhum Pec vem aqui Tá bom Não tem nada oficial Pec Tá não tem nada mesmo Viu Eu falei que não tinha nada Quem que fez essa denuncia Não tem nada a ver Não importa Eu não vou falar nome nenhum Confidencial Ok 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 Então uma boa noite Boa noite Bom jantar pra você Tchau 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 Que foi aquilo Mike Eu não sei quem denunciou a gente Cadê a pereita Você escondeu lá bem Onde tá Eu choquei pro JV Ele tava aqui na porta Mas que loucura é essa Mas quem denunciou a gente Eu não sei Eu não sei Ninguém sabia Galera JV Vem cá Agora A gente vai começar amanhã Por que Não mas calma aí JV Apenas nós três sabíamos Alguém falou alguma coisa Alguém ouviu alguma coisa Não Vocês conversaram com alguém Ninguém Não Ninguém sabe da pereita Só a gente Sim Quem sabia Não fui eu Não sei Nem eu E aí Sua denúncia não deu e nada não Como não Eu vi claramente Eles estavam com a picareta Eu vasculhei os dois e nada Não é possível Tá bom então Um dos dois Mas é o seguinte Você vai ficar de olho neles pra mim Certo Ok Qualquer coisa Você já sabe né É uma chamada Não tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá tudo bem Sério Ok então Sai daqui Agora Tá bom Tchau Ok Mike Em qualquer momento Então o policial deve estar passando aqui Pra levar a gente Então até a sala do oficial geral de segurança Pra gente poder conversar com ele Sobre Enfim Quem que entrou na nossa cela ontem Quem era aquele cara Sei lá Suspeito Isso é verdade Foi muito suspeito Ele investigar só a nossa cela Parece que ele sabia que a gente tinha algo aqui É melhor de conversar com aquele oficial E perguntar qual que era A ideia dele Por que ele fez aquilo Olá Oi Opa Siga-me ver Caraca Vamos logo Também indo Porque eu tô todo tempo do mundo Então Péx Será que vai dar sorte isso? Não sei Mas a gente tem que perguntar pra ele Qual era a proposta da Sei lá Caraca Que idade Ô Pacel Oi Pacel Tudo bem? Bom dia Bom dia Vamos 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 Então a gente tem que perguntar pra ele Qual que era o motivo da revista Não faz sentido Mike Só a nossa Verdade Entrem Ok Vamos lá Ok Vamos lá Vamos começar com o diretor de segurança Isso mesmo Perguntar pra ele Você sabe né Lembra Tem um plano que a gente bolou de madrugada Ok, ok Entrem Opa Bom dia Tudo bem? Se é Silvias Como vai a vida? Por que você trouxe esses dois aqui? Eles Querem fazer uma denúncia Não, não O que vocês tão fazendo aqui? A gente só quer perguntar alguma coisa pra você É bem simples A gente não vai roubar seu tempo Não Não Eu tô perdendo meu tempo aqui Pra cuidar de dois Dois vermes como vocês Não, calma É coisa bem simples Mike, fala pra ele É tranquilo É calmo Então, ontem à noite Teve De tarde né Teve uma revista na nossa cela A gente queria perguntar pra você Se tinha alguma coisa anotada Porque a gente achou estranho Que só a nossa cela foi revistada A nossa cela é a cela 2 do bloco A Sim Só pode informar pra gente É rápido A gente vai embora Você não vai perceber A gente Finge que a gente nem existe Bloco A Qual que é? Cela 2 do bloco A É a segunda É a segunda Do bloco A Não, não teve nada Como nada? Não teve nada O cara foi lá investigando essa cela Sim, revistou tudo Quem foi? Como ele era? Não sei Todos os processos são praticamente iguais Não sei Então pronto Vocês têm alguma prova? Não Então Isso daí é mentira Vocês estão inventando isso O que vocês estão fazendo aqui? Vão embora Vocês estão desperdiçando meu tempo Desculpa, desculpa Eu tenho mais o que fazer aqui Desculpa Desculpa, oficial Até um bom dia Ok, Mike Como que sei lá Qual o jeito então, Mike Isso foi tudo nas escuras Ele não tem Nenhuma coisa Arquivada Logo É estranho isso Geralmente eles arquivam tudo aqui na prisão Mike, isso não me cheira bem, Mike A gente tem que conversar com o JV E explicar isso pra ele, Mike Eu acho que o Puta de boca Tá cometido Só quem sabe do puta de fogo Sim Caraca, tamo livre? Ok É só isso mesmo, seu guarda Obrigado Obrigado, seu guarda Ok, a gente tem que entrar no JV então Cadê o JV? O Mike, o JV tá ali na frente Vamos conversar com ele Vamos conversar com ele Ver se ele sabe de alguma coisa Sim JV, JV, a gente tem que conversar com você Importante Vem cá, vem cá, vem cá Seguinte Vamos na sua cela Vem, vem pra sala Vem cá, vem cá JV, não tem ninguém vigiando Não, vem logo Vem, vem, vem JV, alguma coisa tá acontecendo Algo ruim Mike, explica pra ele Mike Então, JV, ontem Você viu, né, até que a gente trocou a picareta pra você É, tem alguém que sabe do plano Exatamente Que tem o Phelps na mão Quem? Quem? O Céu O Céu O Céu? Mas como assim o Céu sabe do plano? Ele... Não Ele pode não saber do plano Ele pode saber da picareta Mas a picareta leva ao plano? É óbvio O Céu vai querer pegar uma picareta no presídio pra quê? Pra fugir Eu não sei A gente tem que conversar com o Céu A gente tem que conversar com o Céu Não, não A gente não pode confrontar ele A gente tem que jogar branco Fugir que a gente não sabe de nada Entendeu? Ele que tá se entuspeitando A gente finge que não sabe É porque tem... Já tá vendo uma ideia Você sabe o Céu lá do Céu? Hã Aquele Céu lá nessa prisão tem muito poder Por quê? O Céu ameaça o Phelps com aquele Céu lá Tronca Ameaça como assim? Ameaça o sonho dele A família? O Céu antes de ser preso Caraca O Céu era um louco Ele foi preso e tem muitos contatos fora dessa prisão Ih, o que você quer que a gente faça agora? O que você quer que a gente faça agora? Então Não podemos fazer nada a não ser falar com o Céu E vê o que ele sabe? É Pra história limpa Mas isso é muito ruim E se ele sabe quem mais sabe? E se ele sabe pra quem mais ele contou? Bom, eu acho que ele não contaria pra ninguém nesse prisão E o pior é que ele tem um policial na mão, né? Porque não sei o que ele faz com a família do Phelps Pelo jeito ele obedece O Phelps é o que a gente sabe Imagina os dois que eles têm na mão e a gente não conhece Cara Isso é verdade Você sabe onde é a sala dele? A gente pode ir agora Não, eu não sei Você pode ir na frente? Mas você sabe onde é? Você lembra? Eu acho que eu sei Ele me falou uma vez Ele troca de cela cada semana Ele troca de cela cada semana A cada semana? Esperar a última cela dele Cada semana ele troca de cela Caraca, então Ele tem muito Não ganha por aqui, ó Vem cá, me segue Toma cuidado, você vai ver Lembrando, ó A gente não sabe de nada A gente só foi perguntar pra ele O que ele sabe, ok? Mas não fica falando coisa Que você tem certeza que talvez ele não saiba Vamos supor Sobre o plano de fuga Só fala da picareta Ó, se eu não me engano A cela do céu é virando aqui à direita Só fala com ele Mas não fala nada, hein? Sim, joga verde outra vez Você não sabe de nada A gente não sabe de nada, ok? Vamos lá então Cell Cell Olá Olá Então, a gente não sabe muito bem como dizer isso Mas a gente vai direto ao ponto A gente sabe o que você sabe, tá? A gente sabe, ok? O guarda, a revista É, a... Enfim, você sabe o que a gente tá falando Já tenho algumas coisas pra conversar com vocês Algum tempo atrás Eu comentei sobre manter as mãos limpas Você lembra disso? Sim Era pra gente O que você quis dizer daquilo? É o seguinte Vocês vão me colocar no plano E não tem escolha Vocês vão me colocar nesse plano Ou eu vou falar pra todos os guardas Todos os guardas Sobre o plano de vocês Que plano? Que plano você tá falando? Não tem plano nenhum, Cell Você tá louco Não tem plano nenhum Você pegou a picareta pra quê? Pra brincar? É? Você pegou a picareta por quê? Hein? Por que você tá falando de tubulação? Você acha que eu não ouvi? Eu tô ouvindo tudo Ou vocês me colocam pra dentro Ou todo o plano de vocês Vai água abaixo E vocês vão ficar aqui pra sempre Ou eu vou com vocês Cell Cell Você tá no plano Que? Você tá no plano Como assim? Você tá no plano Vocês não tem escolha Vocês não tem escolha Não, você já tá no plano Você já tá no plano Você já tá no plano Tá no plano É do plano Ele vai fugir dessa prisão Amanhã Me dá detalhes Me dá detalhes Amanhã ele vai fugir dessa prisão Me dá detalhes Eu vou gritar agora sobre o plano Eu vou fugir da solidária Solidária? Com a picareta Quando? Amanhã à noite Amanhã à noite Ok Eu vou fazer preparações Eu vou deixar um barco pronto Amanhã à noite Ok Ok Qualquer mudança Você tá no plano Não Vamos mudar Confia A gente vai fugir amanhã à noite Você tá incluso Mas lembra Você tem que ser rápido Porque logo eles vão perceber Que a gente não tá mais na cela Exatamente Ok Beijo vocês lá Ok JVC é maluco JVB Esse cara é doido no plano Por que botou no plano? Esse não era o plano O que? Vamos fugir hoje Hoje à noite JVR Reviso o plano uma última vez Antes da gente iniciar ele Ok Vamos lá Eu vou entrar na solidária Da solidária Eu vou ter que cavar A parede da solidária rápido E pra tubular Na solidária Eu vou pra Sala de vocês Ok Da Sala de vocês A gente vai pro escoto Do escoto A gente vai ter que correr pro escoto Vai ter que pegar os minecartes Vão ter 3 minecartes lá A gente vai ter que fugir por esse minecartes Se esse minecartes não tiver lá Vamos ter que voltar Mas peraí Por que os minecartes são tão importantes? Não faz sentido Então Os minecartes é o O meio O meio que eu encontrei De a gente sair mais rápido da prisão Porque senão os policiais vão perceber nossa falta Ah entendi Ok Ok Mas tem 3 Um pra cada um Pra mim E pro Mike É 3 pra cada um Um pra cada um Ok Ok E depois lá eu resolvo o percurso final Tá Bom É Galera Antes de eu Me deu pra solitária Tentar fazer esse plano Eu espero que dê certo Eu queria falar que vocês são Meus amigos Eu nunca tive amigo nessa prisão Ainda bem que eu posso confiar em vocês Obrigado Sim você ajudou a gente aqui Obrigado por tudo Obrigado Agora eu tenho que esperar o policial Como você vai pra solitária? Policial 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 O único jeito de fugir De ir pra solitária Que policial O prisioneiro Não dá em nada Hoje em dia Eu tô atrás de você O que você vai fazer? Deixa comigo E aí Monteiro Lovato O que você disse? Não Venha me siga Vamos esperar o solitário agora Não Peraí policial Siga Sem mais Vim siga Vamos agora Agora? É a hora do plano Nossa Tô no esbito Nossa Tô nervoso hein Caramba Também tô almoçando Hoje a gente vai fudido aqui Finalmente Que o JV Mas eu não sei se ele conseguiu Se ele não conseguiu quebrar E se a gente tá esperando Passou muito tempo hein Caraca Só quem viu esse Caramba Hoje é só esperar Opa Joutovi Joutovi Ai que peraí aqui Pô Tudo certo Vamos vamos Até agora deu tudo certo Caraca Caramba Aqui vamos 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 Onde é o caminho Onde que é o esgoto JV É pra cá? O esgoto naquela direção Ok Toma picareta Eu vou tentar tapar o buraco aqui Pra ela não ficar muito feia Se não as pessoas vão perceber Ok beleza Eu tô indo pra cá Vou esperar você aqui Boa Mas ele não tá demorando demais JV? Tô demorando demais moço Vamos lá ver como que ele tá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus JV Vamos logo JV JV Sinto informar Mas parece que tem uma vaga nova Livre Mas eu não entendi uma coisa Como que você entrou na cela? Digamos que eu Tenho alguns policiais Que conseguem fazer alguns favores pra mim Ai mas Precisava mesmo Sinceramente Precisava Joutovi Precisava vocês tentarem passar a perna em mim Vocês realmente achavam que eu conseguia escapar Sem mim Dessa prisão Vocês achavam que eu me deixava pra trás assim? Podia ser nós quatro Eu, você, o JV, Pek Não importa o que podia ser ou não podia ser Vocês tentaram me enganar Vocês pagaram o preço Alguém de vocês quer escapar junto com o JV agora? Querem? Não Não, não O JV não merecia isso também Não precisava Merecia? O que? Quem não merecia isso era vocês Vocês dois me enganaram Eu confiei em vocês Eu ajudei em vocês E a gente confiou em você Enfim Deixa Confiou em mim Aham Me enganar Fingir que vai fugir amanhã E fugir hoje É, confiar em mim Qual que é o plano? Me digam qual que é o plano Em detalhes Tudo que você sabe Qualquer tentativa de mentira Tá, 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 tá Eu vou falar Lá em cima O JV disse que no fim do túnel do esgoto Tem três minecarts esperando pra gente Três minecarts? Sim Três? Três Três Pelo que eu tô contando Com o JV Seriam quatro Realmente, né? Vocês poderiam fugir comigo Tô vendo Ai meu Deus Caraca Ok Ao menos isso Nisso vocês não mentiram Realmente Tem quatro Três minecarts aqui Nossa Eu não tô olhando meu nome aqui Você pode pegar de qualquer um Vamos embora daqui Eu só quero ir embora Sim Vamos embora daqui logo Porque os guardas já vão ver o corpo Seu O que você tá fazendo? Vamos embora Que isso? Seu 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 O minecarts é pra todo mundo Seu Caraca Eu vou Não sei Seu Não adianta correr atrás Esses minecarts são muito rápidos Deve ser um túnel muito grande Pra andar de minecarts Caraca A gente tá ferrado Onde do céu O JV Mike Mike Tem um corpo De um presidiário na nossa cela O JV Tá ferrado Meu Deus O JV Ele foi embora Ele simplesmente Ele vem falar de confiança Ele passou a perna na gente O céu Não vale Ele levou os dois minecarts A gente usar Caraca A moça A gente precisa dar um fora Eu não conheço nenhum Mike O JV Saber tudo Do planeta Saber tudo Prisão Vem pra cá Se a gente consegue Ache um lugar Achei que é lugar Mike A gente não sabe de nada Mike O JV A gente não sabe de nada Muito menos o céu Aqui ó Verdade Mas tem uma porta Vamos ver onde vai dar Pelo menos a gente conhece um pouco Da Lugar Tem certeza que aqui Mike vai levar pra saída? Eu não sei Vamos olhar Que tem aqui Uma escada subindo Então provavelmente vai Levar pra Pra parte de fora Tô subindo na escada Vai subir Mike Tem certeza Eu acho melhor a gente voltar pra cela Olha aqui Olha aqui moço Vem cá Sobe aqui O que? Shhh Shhh Cuidado 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 Ele é debaixo da caixa d'água Isso é ótimo Mike Se a gente pensa em fugir sozinho Sem aquele desgraçado Aquele céu Acho que aqui é o que a gente tem que começar Sim ali é o campo de mineração A gente pode fugir Pelo menos de tarde A gente pode minerar até aqui Sei lá Os bolos alto plano É impossível Mike Tem guardas em todo local aqui É tarde Não tem como Você já viu A gente já trabalha Todo dia a gente fica cá Caraca Mas agora ele tem que voltar pra cela Mas e o corpo do JV? Não sei Só tenho medo Enfim Vamos descer Não tem como a gente pensar nisso agora Deixa eu fechar aqui Caraca Maldito céu Provavelmente a gente vai ficar na solitária Por algumas semanas Mas peraí Peraí O céu e o JV Sempre falaram pra gente Que os guardas Não estão nem aí Para os prisioneiros Então um corpo de um guarda De um Do JV na nossa cela Não significa nada Eles vão nem ligar Mas ele estava O JV estava na solitária Bom Isso aí é um problema O que o corpo da solitária Foi fazer na nossa sala? A gente fala Que a gente não sabe de nada? Não vai colar A gente tem que Simular Boa uma mentira Bom Enfim Vamos pensar isso depois Acho que a primeira coisa Que a gente tem que fazer É ir na cela Mais se possível Antes que algum guarda Perceba que a gente sumiu Ok Mike Eu acho que essa ideia Do cobertor aqui No buraco Ficou muito boa E também Mudar aqui o desenho Da cela Para não parecer Colocar a privada Do lado Meio quebrada Só que lembra Porque a gente não pode A gente não pode Exerir da ela Tem que limpar Esse sangue Também Caraca Limpa o sangue Com o pano Nossa Socorro O JV Ai caraca Ele só queria liberdade Sim 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 Nossa moça Eu preciso fechar a cela Aqui senão Eles vão suspeitar Ai boa Boa Bom E o que a gente faz? Finge que nada aconteceu Se alguém perguntar A gente não sabe de nada Faz 200 anos Com coincidência Mas a única coisa Que tá me deixando mal É porque O JV tá em frente A nossa cela Quando estivesse Vindo pra cá Parece que ele tá olhando Pra gente né Mas uma coisa Eu vou querer enterrar ele Será que eles vão deixar? Não Provavelmente Pô É nosso amigo É vamos ver isso de manhã Lembrando hein A gente não sabe de nada Sim A gente não sabe de nada Ok Mike As portas já De lá logo Já abriram Droga Se algum policial vai sair Marcos vai ter que se explicar Então você vai ficar aqui na frente Já preparando Não dormi nada Caraca Eita Que corpo é esse aqui? Não foi a gente Júlio apareceu aí de manhã também Eu não ligo Se foi vocês Eu não ligo Eu não ligo Eu só quero que tire logo Isso daqui Não calma Mas não foi A gente não tem nada A ver com isso aqui Eu não quero saber É uma menos Não faz diferença Tira logo isso daqui Antes que comece a feder A gente pode enterrar ele Vai enterrar então? Não pode enterrar Lá fora Tá ali ó Pode pedir ali pra sair E enterrar lá fora Tá Mas não foi a gente Não tem nada a ver Tá tudo bem Não tem nada não Pode tirar logo isso daqui Obrigado Nossa Mas não é que Trataram Eu não sei se fosse nada Né Vamos tirar ele daqui Moço Ok Vamos pegar a pá Moço Vamos Caramba Ok A lápide dele Falaram que é pra ser Isso aqui ó Então a gente só tem que cavar Vou cavar né Aí né Coloca ele aqui dentro Pronto moço Agora só falta a gente Tampar Mas antes você quer dizer alguma coisa Eu quero dizer uma coisa também Pode dizer Posso começar então Pode Bom Eu sei que a gente conheceu o Jotavia há pouco tempo E Enfim Eu não conhecia ele antes de vir pra cá E provavelmente se não tivesse vindo Eu nunca teria conhecido Mas Foi bom ter conhecido ele Ele talvez não Com certeza ele era a única pessoa que a gente podia confiar na prisão Ele não merecia isso Ele Ele estava aqui todo o tempo E a única coisa que ele queria era liberdade E ele foi a única pessoa que ajudou a gente né Ele tem um bom coração de perceber que a gente não é tão mal assim Sim mas ele se destaca entre os outros por uma coisa Mike O que? Ele morreu tentando Ter liberdade dele E Pelo menos agora eu acho que ele está em um lugar melhor Opa Opa O que? O que é isso aqui? O que é um Mike Não respeita Uma carta moço Carta? Eu vou ler Pera aí eu vou ler Eu vou ler aqui Ok Pec Mike Se vocês estão lendo isso Provavelmente algo horrível aconteceu Eu suspeito que o céu esteja desconfiado De qualquer jeito Se vocês estão lendo isso Vocês precisam de alguém para protegê-los do céu Fale com o Guaxinim O nome dele é esse justamente por ser sorrateiro Ele vai conseguir proteger vocês Obrigado por serem meus amigos na prisão JV Caraca moço Então o JV se suspeitava Como assim? Como que ele sabia? Eu não sei Enfim Mike Vou conversar com o Guaxinim O mais rápido possível Agora Eu tenho muito empaque Pode empaque Você foi um bom amigo JV Boa Vamos embora Vamos nessa Mas Mike Tem um problema O JV quando ele escreveu aquela carta De despedida Ele não esperava que o céu fosse fugir Então A gente não precisa conversar com o Guaxinim É verdade A gente precisa conversar com ele Porque O maior nosso problema na prisão mesmo Era o céu Então Já que ele não está aqui De boa É Mike Mas ele não é problema na prisão agora Mas Provavelmente deve ser problema de outro alguém Mike Você não tem remorso não? Ter deixado aquele cara maluco Aquele psicopata Aquele idiota Ter fugido assim? Verdade Porque é um perigo para a sociedade Ele é o maior preso Me liga Mike Olha na frente O sangue que ele fez com o JV Não é só perigo Me solta Não Você já matou o policial demais hoje Vamos Vocês Vocês Não Volta aqui Vamos andando Vocês Vão na minha mão Na minha mão É melhor falar com o Guaxinim É melhor mesmo Moça A gente precisa falar com o Guaxinim Bom A gente não sabe muito bem quem ele é Mike Na verdade a gente não faz a mínima ideia de quem ele seja A gente não pode perguntar pra ninguém A gente vai ter que Enfim Descobrir quem ele é Isso não é uma boa Isso é verdade Mas a carta do JV dizia que ele era muito sorrateiro A gente precisa achar o cara bem sorrateiro Então a gente tem que parar e observar e ver Então fica aqui quieto e só Vamos ver Uma coisa diferente Isso foi muito fácil Que ele é o Guaxinim não é? Que ele é o Guaxinim? Vamos conversar com ele Droga onde ele foi? Os blocos C e D estão obviamente fechados Então ele deve ser provavelmente daqui Do nosso lado ele não é Opa, você viu ele entrando ali? Eu vi ele entrando Eu vi ele entrando Ok, Mike, lembra A gente tem que chegar e pressionar a ferida Ele conheceu o JV Logo, se a gente ficar mencionando o JV Talvez ele fica do nosso lado de uma maneira fácil Ok? Ok, ok Então vamos Guaxinim Oi Peque Mike A gente tem notícia ruim pra falar pra você Uma notícia muito ruim Sabe o JV? Amigo seu? O que que tem ele? Morreu O céu matou ele Uns dias atrás Sim Mas sabe o que é o mais curioso de tudo? Antes dele morrer Ele escreveu uma carta E colocou o seu nome Mas Por que? Bom Mike, explica a história pra ele Então a gente Encontrou no bolso dele Quando a gente foi enterrar ele Uma carta Que você era amigo dele Então a gente podia confiar em você Eu não Não era amigo dele Eu só ajudei ele uma vez Ah, então Você seria uma pessoa confiável no caso, né? Bom, se o JV Disse que eu era Então Eu sou Sim E ontem o céu foi preso na solitária Então a gente Precisa de você É que A questão é a seguinte Guaxinim Eu O Mike E o JV A gente iria fugir Só que o céu acabou descobrindo nossos planos E obrigou a gente a colocar ele na lista Ok? Só que a gente trapaceou Até porque o céu não vale de nada A confiança dele não é mínima Ele Enfim Ele é um Ele é um idiota Resumindo E a gente mentiu pra ele A data da fuga Ok? Mas por favor Não fala pra ninguém No dia que a gente foi fugir Ele sabia de algum jeito Que eu não sei qual E ele acabou matando o JV por isso Pela mentira dele Pela traição Entre aspas E ele fugiu Sem a gente Obviamente não conseguiu fugir Não sei o que aconteceu Mas ele foi pego A gente viu ele esses dias atrás Sangrando Gritando Que nem maluco nos corredores Mas enfim A gente pode oferecer uma coisa pra você Em troca da sua proteção É... Você protegendo a gente A gente foge E a gente leva você O que você acha? Ah... Eu aceito muito Eu já não gostava muito desse céu mesmo Então... É ótimo Porque a gente é mestre em fogo A gente já fugiu de vários lugares Então a gente precisa achar um jeito De fugir daqui também, né? Já que você... Pelo que eu vi ali no policial Você é bem esperto, né? Você já tentou fugir daqui? Eu não Eu... Tô bem aqui Tudo que eu preciso eu consigo Então... O céu ele já tem essa faminha aí De arranjar confusão já com todo mundo Já tem um tempo Então... Podem confiar em mim Ok Então vamos lá conversar com ele? Vamos conversar com ele? Como assim? Então ele sabe do plano A gente precisa, sei lá Botar pressão nele Alguma coisa, né? Porque ele vai dedurar a gente Já que ele sabe que a gente vai fugir daqui De alguma forma Nossa, você acha que é uma boa ideia? Vamos lá então Vamos lá, né? Vocês são loucos Mas... Vamos lá Mas peraí Guaxinim, você que vai falar com ele? Ele não... Ele sabe que a gente é fraco Entre aspas Enfim, ele conhece o nosso ponto fraco Mas talvez ele não conheça o seu Ah, eu falo com ele Pode deixar Ok, vamos então pra lá Bom Mas... É... Guaxinim De certa forma, conversar com um prisioneiro Na solitária É considerado algo errado Ah, essa é verdade Ah, eu dou meus pulos Ok, então Bom, é Aqui no final do corredor Descenda Virando à esquerda Sim Sim Bom, a gente tem que procurar a cela E ver qual que é do céu, né? Se não me engano é a onze Aqui é a onze É a onze, é a onze Céu O que é que vocês querem? Guaxinim E aí, céu Tá com saudade da moradinha? Já tá bem? Tá com saudade dela? É? Eu não tô, não E você? O que você tá fazendo? O que vocês querem aqui? Nada, céu Vocês dois Porque vocês não me falaram Eu não sei me aplaudir Vocês dois são culpados Olha Só vim aqui pra falar uma coisa pra você, céuzinho Sabe que a gente se conhece há muito tempo aqui, né? Então, eu quero o seguinte Eu quero que você não encoste a mão nos dois Porque eu sei, já Que tudo que você fez Tudo que você faz Essas são os moradinhos, né? É, são os dois agora, né? É isso que você vai proteger? Isso, isso Eu sei que vocês ainda querem fugir E vocês não vão conseguir fugir Sem mim Você não sabe de nada, entendeu? Cala, cala, gente Cala Cala, ó Silêncio Ó Tu falas comigo Você não fala mais com eles Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Você não fala com eles Vocês dois não vão dar um passo fora dessa prisão Sem Eu Deixar A minha permissão Tudo vai passar por mim agora Todos os planos No plano Vocês Não vão Sair A única coisa que vai passar por você É essa privada aí Da sua solitária Beleza? Então fica quietinho aí Saiu da frente Aham? É, perigo Vamos sim Ele não tá nem um dia aí O policial Não quero saber Vamos Obrigado, senhor policial Não pode Não, calma aí Como eu dizia Foi esperto, hein? Espertinho Por aí Um Detalhe Que eu não sei Não chega perto E vocês vão E vocês vão Ir lá Da Mata a saudade Do JV Vejo vocês por aí É Ah, eu adoro ele Mas como ele fugiu Ele não ficou na solitária Nenhum dia Isso não faz sentido Não faz sentido mesmo É, ele tem Os contatos dele, gente Vocês tem que entender Que o céu Ele tem uns poderes diferentes Aqui dentro Mas com um celular Ele ganha tantos poderes assim Não faz sentido Ele não faz sentido Vocês viram como é que ele é? Ele é bobão É, verdade, ele é bem idiota Mas que é o problema É, Guatini A gente contou também Do detalhe Sobre a nossa fuga Pra fugir O JV fez um buraco Na nossa cela Que dá acesso Ao sistema de tubulação Aquele vão Onde tem entre as celas E a gente não conseguiu Tampar o buraco E a gente colocou Um cobertor na frente E o céu sabe Desse buraco Então a gente tem Um probleminha aí, né? E além do mais A gente precisa de armas, né? Sei lá Algum objeto cortante Porque vai que Quer atacar a gente Um por um Ó, vocês podem deixar Que tudo isso Eu consigo Porque se o JV Falou com vocês Ele deve ter falado O porquê, né? Sim Sim, você é sorrateiro Sim Então eu só quero Pedir pra vocês Que qualquer coisa Vocês vêm falar Comigo antes de fazer Porque o céu Ele tá na cola de vocês Ele é meio Céu Vocês viram como é que ele é? Sim, eu vi Mas tem alguma maneira De a gente tirar ele Da nossa cola Ou fazer ele se concentrar Em outras coisas Que ele considera importante? Sabe Só desviar o foco Ah, eu não sei Tantos anos de prisão E Não sei ainda Eu nunca vi nada Acontecer assim Em relação ao céu O solitário não dá, né? Porque ele ficou Não, não Nada em relação A prisão A segurança Funciona Tem que ser alguma coisa Entre os prisioneiros Talvez alguém Alguém Ai, não sei A gente pensa isso depois Peraí, peraí, peraí Eu tenho dinheiro Que o próprio céu me deu Eu nunca gastei ele A gente pode pagar Pra Pra uma das gangues Da prisão Ficar na cola dele Ele vai sair da cela E a gangue fica na cola dele Não batendo nele Mas simplesmente ameaçando Ficando na frente Atrapalhando ele Assustando ele Talvez isso funcione É uma boa ideia É A ideia é arriscada, né? Porque o céu Bom Se vocês quiserem tentar Então vamos achar uma gangue, né? Uma gangue bem forte Porque o céu é perigoso Então vamos Bora Aqui tá o buraco Que a gente tampou o cobertor Porque Vai com os guardas verem E aí a gente tá ferrado Sim E a mancha de sangue ali É a do Sim O JTV morreu Na hora de foi carregar Até aqui, né? Porque Essa mancha Vai ficar aqui por muito tempo Entendi O céu que fez Mas enfim O que você acha? Você foi conversar já com a gangue? Você acha que a gente vai hoje? Eu tô animado pra isso Então Eu penso o seguinte Como o céu Ele tem aquele celular lá Que Claro que vocês já conhecem Sim Bom Eu acho que Se a gente for falar com a gangue Com aquele celular A gangue não vai ter muito efeito Sobre ele Por quê? Ele bota meio de todo mundo Aquele celular É Aquele celular lá É pior do que ele Então Acho melhor a gente tentar Ir lá na cela dele E arriscar Tentar achar esse celular O quê? Eu Mas e se ele chegar lá? Mas e se ele tá lá? Não, não, não Confia em mim Confia em mim A gente tenta só ver se tá lá Porque O celular não dura pra sempre Tem que sempre Carregar Se a gente der sorte Talvez ele deve estar lá E eu sei que Sempre que ele carrega Ele bota debaixo da cama Que é pra outros não pegarem Mas Eu não sou outros Verdade Então vamos lá Vamos lá Bom Nossa Isso é meio arriscado Mas enfim Ele troca de cela semanalmente Mas eu acho que ele ainda não trocou Devido a solitária que ele pegou Então provavelmente A cela dele continua sendo o mesmo lugar Eu espero que sim Por quê? Ó, a gente vai passar direto E você vai, tá? Pra não parecer um pouco Tudo bem, tudo bem É É a primeira É a primeira Primeira? Passa, passa Vai, vai, vai Ok Pegou Ah, tá na mão Tá na mão Vamos embora Vamos embora Perderam alguma coisa? Opa Céu, Céu, calma Céu, pensa bem Céu, vocês perderam Totalmente A noção de perigo, né? Calma Guaxinim Você sempre foi meio louco Eu até gostava disso, mas Hoje você perdeu totalmente Calma A noção Não faz nada demais Desculpa Pera, peraí Hoje é o seu fim, Guaxinim Não, não é meu fim O celular não tem sinal Como assim? O celular não tem sinal Caraca, não, é mentira É mentira dele É louco Cala a boca Como assim o celular funciona? Mentira Era mentira sua Me devolve isso aqui Se ele me matar Pega aqui, Mike Você fala pra todo mundo Que o celular é falso Vou deixar Toma, então, toma Pode ficar Céu, se você relar nele Eu grito agora, hein Você quer que eu grite? Também grito, hein? Cala a boca Cala a boca É mentira? É óbvio que o meu celular funciona Não, não é mentira E sabe o que a gente tem agora? Um segredinho seu, Céu Ih, é verdade Hum É o seguinte Você sabe que agora Eu vou ter que matar vocês três, né? Você não vai matar Você tem uma ação perfeita Eu posso gritar aqui Que o celular é falso É o seguinte Eu sei o segredo de vocês E vocês sabem o segredo meu A gente não tem outra escolha A gente vai ter que trabalhar junto Ou eu falo o segredo de vocês Ou a gente fala o celular falso Qualquer palavrinha Que vocês falarem E eu não vou hesitar em matar Qualquer um de vocês Eu não tenho nada pra perder agora Nada Entenderam? Qualquer palavra Ih, essa faca Vai entrar tão fundo em vocês Que vocês não vão nem saber mais O que é ter uma garganta Ok, ok, Céu Ok, tudo bem Tudo bem Mas ó, seguinte Isso não muda nada A gente vai fugir Enfim Você não tá amplando A gente tem um segredo O seguinte A gente não espalha Que o seu celular é uma farsa Pra todo mundo Até mesmo pros policiais E você simplesmente Finge que a gente morreu Que a gente não existe mais Que nem você fez com o JB É o seguinte Vocês ainda vão escapar comigo Não Mesmo que você saiba Do meu celular Eu ainda aceito o segredo de vocês E se vocês tentarem Fugir comigo Eu ainda tenho a minha faca E eu ainda Sei matar vocês Mas se você não sabe matemática, Céu São três contra um Então são três Quer tentar sorte, Guaxini Quer calar três? Quer calar três? Se matar um O outro já pode estar gritando Eu posso calar você agora mesmo Se você não calar a boca Cala, vai Vejo vocês por aí E não Ousem Falar Uma palavra Sobre o celular E você não fala Nada do nosso plano Pronto Caraca, isso foi tenso, hein? Caraca, então Celular do céu Todo momento foi falso Então ele fazia falsas ameaças A todo mundo aqui na prisão? Todo mundo Até mesmo a gente Os policiais Tô até com calor, gente Nossa, Guaxini Você foi rápido, hein? Caramba, achei que Meu Deus do céu Caraca, mas E se ele pegar a gente E matar um por um Sem que a gente fale pra alguém Que o celular dele é falso? Ele não vai, ele não vai Eu ainda acho que a gente precisa Proteção da gangue A gente vai fazer o seguinte Vocês vão me achar hoje Eu vou estar esperando vocês E a gente vai atrás da gangue Beleza? Beleza Eu espero vocês lá na cela de vocês Porque eu tenho que fazer Umas coisas primeiro Ok, a gente vai estar na cela A gente vai ficar na cela Você encontra a gente lá, então Ok, eu já vou indo lá, então Falou Beleza, Michael A gente volta pra cela Espero o Guaxini voltar E a gente conversa com alguém O mais rápido possível Com mais que a gente tenha Uma carta na manga Em relação ao céu Eu não confio nele É, isso é verdade Porque ele tem muitos contatos Na prisão E muita gente não sabe Que o celular dele é falso Sim Ah, Michael Eu vou pra minha cela Descansar um pouco, beleza? Então, enquanto você descansa Eu vou meio que perguntar Aqui pra galera Onde ficam as gangues Pra gente já correr E perguntar Quem pode ajudar a gente Ok, mas lembra Sempre pareça amigável Ok, sabe Não, tudo bem, tudo bem Beleza Ó, eu vou lá na cozinha Porque alguns prisioneiros Se encontram lá Ok Mas você consegue Ficar sozinho, né Vai ficar tranquilo Não consigo, consigo Pode ficar de boa Ok, eu gostei Ele tá ali no fundo Ele protege você Beleza Nossa, que dia, caramba Sempre o JV Não vai sair daqui, não Tem alguém aí? Uma pessoa Então eu tô no guarda Olhando Tem alguma coisa aqui atrás Ei 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 Olá, Peck Cell, 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 o que você tá fazendo aqui? É o seguinte É o seguinte, Peck O que? Calma Agora a gente tá sozinho Calma Você Eu não vou contar nada Vai falar nada Sobre esse celular Você tá me entendendo Qualquer coisa Que vocês tentarem Fazer contra mim Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu com o JV Não, não A única pessoa Que ficou sozinha comigo Nessa cela Você sabe o que aconteceu Você quer que aconteça a mesma coisa com você? Não, não, não Calma, vai ter tudo tranquilo Eu já vou fazer nada Então é o seguinte Qualquer coisa Que vocês tentarem Trama contra mim Você é o próximo, Peck Você é o próximo E o Mike Não vai me ouvir Vou te matar Rápido E quietinho De noite Calma, não vai precisar não A gente vai ficar quieto Prometo Prometo Calma, a gente vai fugir junto Lembra, a gente tá junto nessa agora Calma Tá tudo bem É bom que vocês não tentem Entrar Passar a perna de novo A gente não vai A gente não vai Você vai se arrepender muito Não Ao menos o que sobrar de você A gente vai fazer nada Calma Droga Caramba Peck Moço Você viu o céu aqui na saída? O que? O céu? Ele tava aqui? Ele tava Você não viu ele não? Eu não vi ele chegando Ah, droga Mike, ele ameaçou a gente Ele falou que vai matar ele O céu tava aqui Onde que você tava com ele? Aqui atrás do cobertor, caramba Ele sabe do nosso segredo Você sabe disso Caraca, moço Eu ouvi um barulho Eu fui ver e era ele Mike, ele ameaçou a gente Mike, ele falou que se a gente contar alguma coisa Ele vai matar a gente de noite Ele falou que pode entrar na nossa cela de noite Que nem ele fez com o JV, Mike E ele E você sabe Mike, eu tô Caraca Eu tô preocupado Você acha que a gente deve Sem o gostininho Procurar a gangue? A gente deve ficar fora, Mike Você sabe a informação de onde tem a gangue? Você sabe? Então, falaram que tem alguma gangue Perto do Beco Se não me engano Os Raikwaza Mike, o céu ameaçou Pra valer dessa vez, Mike Pra valer Vamos para o gostininho Mike, ele não tá blefando, Mike Ele não tá blefando A gente tem que fazer alguma coisa agora, Mike Ou ele vai matar a gente talvez essa noite Isso não vai dar certo Mike, vai dar certo Confia, eu tenho dinheiro Então vamos Ok Ah, moço, eu acho que não é uma boa ideia, hein Ah, Mike, a gente não tem outra escolha Eu sei que o gostininho pediu pra gente esperar Mas, enfim A gente não tem tempo, Mike É o céu Ele matou o JV E ele pode matar a gente Ah, mas, sei lá O gostininho não entende mais da prisão Vai que a gente causa confusão Não, Mike, a gente não pode perder tempo Mike, é simples É só conversar com a gangue Oferecer dinheiro em troca dele, sei lá Ficar de olho no céu pra gente Pronto É coisa fácil, Mike Ah, moço, eu não confio em prisioneiro, hein Mike, ó O cara falou que tem gangue aqui Nesses becos malucos aqui Então Esse aqui tá vazio Aqui, Mike Aqui, ó Mike, você conversa, vai Eu sou o cara que fica boto no medo Ok Tá Vai É Opa Oi E aí Oi E o que vocês vêm procurar aqui no beco da Raikos Bom, sabe como que é, né A gente precisa da sua ajuda e tal E a gente também tem o dinheiro que vocês querem E a gente quer que vocês fiquem de olho em alguém, né Sim, a gente quer que vocês fiquem de olho em quem Dependendo de quem o pagamento é mais caro É o... O céu Então vocês querem que eu fiquem de olho no céu Sim, a gente pode pagar O céu vai ser fácil Vai ser fácil? Nossa, ainda bem Mas e o que vocês vão fazer com ele? Caso ele venha batendo a gente, vocês vão brigar com ele, né Certo? Bom Por esse pagamento, eu acho que vai ser bem fácil isso Pode deixar com a gente É, mas tranquilo então, né A gente tá aqui, enfim, certinho, né Nenhum problema, tá tudo aqui Relaxa, cara A gente cuida dele, pode deixar Você veio no beco certo Obrigado, hein Valeu, hein Caraca Ai, quase é demais Caraca, boa Caraca Vai mais Foi de boa, moço Sim, agora você precisa contar a notícia pro Guaxinim Bora lá Vamos lá, vamos lá Caraca, foi mais fácil do que eu imaginava Sim, caraca Caramba, Mac, deu tudo certo Perfeito, né Verdade Vamos lá falar pro Guaxinim Tô animado, hein Também Guaxinim, Guaxinim, deu tudo certo Guaxinim Certo? Como assim? Eu e o Mac, a gente já conversou com a gang Tá tudo certo Eles vão ficar atrás do céu A gente tá livre, cara Ele vai... Que gangue que vocês falaram? Que gangue? Que gangue? Era... Qual que é isso? Acho que o nome é Raikwaza Raikwaza Isso é Raikwaza Vocês não fizeram isso Por que? A gente pagou Eles vão ficar... Tá tudo tranquilo É... Vocês pagaram Esse é o problema O que é isso? Olá Então Vocês são realmente muito burros, né Parece que vocês nunca aprendem Nunca Vocês usarem o meu dinheiro Contra mim Com a minha gangue O que você está fazendo na cabeça? O que é isso? Ai, quase é isso Esse é o problema que eu queria falar pra vocês Vocês realmente acharam Que eu ia sobreviver aqui dentro sozinho Você tem que ser muito idiota É... Você é realmente muito inteligente Não é mesmo? Eu achei nem... Muito Então... Continua Próxima vez Pra vocês tentarem passar a perna Em mim Eu não vou ter piedade Eu tô cansado De ser enganado por vocês Cansado Aliás, obrigado pela devolução do dinheiro Pelo jeito foi um... Não foi um investimento muito bom que eu fiz Mas, mas, mas... Pera, pera, pera Ah, céu Que troca Calma aí, céu Foi tudo mal entendido A gente pode... Quem vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem aqui? Quem vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão vendo que eu estou ocupado? Oh, você vai se arrepender de ter ele cutado novatos, céu Ficar se entasiando todo mundo Pensando que vai poder sair vivo dessa Eu vou te matar Você não vai conseguir Escuta aqui, seu japonês Quem você acha que você é? É melhor você ficar ligado Senão eu vou cortar isso aí Que se chama de... Amendoizinho de noite Nunca fale do meu amendoizinho Nunca mais fale do meu amendoizinho Da 25 de março É o seguinte Qualquer coisa que vocês fizeram É com você na minha gangue Incluindo os novatos Você vai perder Esse amendoizinho aí Não toque no meu amendoizinho Você é um homem morto Você nunca conseguirá sair vivo dessa É melhor você Cuidado por onde você vai andar Só que nem faltava esse japonêsinho Vim agora Quem ganharam aqueles caras, céu E outra Por que você falou que a gente ia da sua gangue? Você tá maluco? Você tava prestes a matar a gente? Cala a boca É o seguinte Aquela é mais uma gangue que eu controlo Ou Uma das gangues que eu controlo Contra bem Mas sempre Eles tentam se rebeliar contra mim Pra ver se conseguem tirar o meu poder Mas eles nunca conseguem Por mais que o celular seja falso Eu consigo sempre superar Porque a minha gangue é melhor que a deles Mas é o seguinte Dessa vez eu preciso da ajuda de vocês Querendo ou não Vocês tão na minha gangue agora E vocês não tem escolha Vocês vão ficar comigo Ou eu vou soltar pra todo mundo Aqui nessa cela Nessa prisão Que eu sei sobre o plano de vocês Vocês não tem escolha Entenderam? E Outra É o seguinte Essa cela atrás de vocês aí Como vocês sabem Por motivos de Força maior Tá Livre Infelizmente o JV Que morava ali Dormia ali Não tá mais entre a gente Infelizmente Ele Tropeçou e caiu em cima de uma faca Várias vezes Então Eu e o Guaxinim Vamos começar a dormir ali A partir de essa noite Não vamos Não vamos Eu não vou Eu não vou Você é louco E você não tem escolha Eu cansei De ser enganado por vocês Vocês tentarem passar a perna em mim Usar o meu dinheiro Contra mim Vocês tão loucos Fora de si A partir de agora Como é que eu vou saber Que você não vai me matar Enquanto eu tiver Você tava com ele Você acha que eu não sei Que isso é tudo Que aconteceu Guaxinim Você acha que eu não sei Que você tava parejando Usar a gangue contra mim Isso é muito de você Guaxinim Isso é a sua cara É o seguinte Guaxinim Vai dormir comigo Aqui do lado E qualquer tentativa de escapar De mim Que vocês tiverem Eu vou ouvir tudo Vocês não tem Chance De fugir De mim Entenderam Não tem Céu mudar de crise Céu não é tão fácil Quanto parece Por mais que você mude Semanalmente É muito fácil Só Não Tem que passar a perna em mim E quando eu precisar Da ajuda de vocês Não Me deixem Na mão Ou vocês vão se arrepender Muito Vejo vocês por aí Bem Mais frequente Do que Normal E o que vai fazer Guaxinim Sobre isso Você tem alguma ideia Ele vai Ele vai simplesmente Fazer isso Ele Que raiva A gente pode Contar a verdade Para a gang Daquele japonês Falar que o celular dele É falso Não adianta Não adianta Aquela gang Ela não conversa Não conversa Não adianta A gente conversar com eles Eu acho melhor A gente Falar o segredinho dele Para um certo policial Moça Verdade é uma boa ideia Será que Ele vai perder Totalmente o poder De chantagem dele Sobre mudar a cela Por exemplo Aquele Phelps Vocês falam? Sim Vocês já conhecem ele? A gente viu ele uma vez só Quando ele veio revistar Nossa cela Pois é Então você já sabe Que o céu tem ele na mão Sim Então Tudo por causa do celular Se a gente contar do celular Talvez o policial pode ajudar a gente Mas se o céu descobrir Ele mata você de noite É por isso que a gente tem que Fazer isso com cautela Você tem um plano? Mas se a gente fala para o policial O policial pode Sei lá Proteger a gente Ou não né Ou ele pode contar para o céu Achando que é mentira Caramba Que raiva Perigosa Arriscada Ai A gente tem que fazer alguma coisa né Não dá para ficar Nessa situação gente Caraca mas Como que ele consegue Ah mudar de cela Para o Ele não Ah não tem que falar com o policial Não tem jeito Pera aqui Mike Oi 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 Ai É o seguinte Eu consegui entrar em contato com os policiais E o Felps Ele vai encontrar a gente Num beco Para conversar sobre O celular do céu Mas será que a gente faz isso? O céu pode descobrir E acabar matando a gente também Não Mas a gente tem a biblioteca É o último lugar que ele liga Entendeu? Então eu acho que ele vai descobrir É O seguinte A batalha de gang vai começar Agora Eu preciso de vocês Agora Comigo lá Entenderam? Agora Chegou Ai Caraca Ele sempre acha a gente Ai que barulho Caramba Que que é isso? Ai galera Que que isso? Eu tinha que explicar a vocês Sempre quando tem Briga de gangue A galera aproveita da prisão E faz uma rebelião Porque aproveita Que tá tendo bagunça Então Ai peraí Tá ficando muito alto Eu sei Que que é isso que tá acontecendo lá Caraca Mas e o Felps A gente vai conversar com ele Não vai A gente tem que falar com ele rápido Antes que aconteça alguma coisa Alguma coisa como? Vamos logo Vamos logo Vamos falar com o Felps Mas onde é o caminho? Aonde? Aonde? Que lado? Que lado? Aqui Ai Caraca Droga Quem é o próximo? Quem é que tem coragem Vem pra cima de mim? Hein? Você? Quem é que tem coragem? Quem é que vai pra cima? E você? Alan Chan Não me perca agora Não tem coragem Cadê a coragem Alan Chan? Você é maluco Completamente doido E vai morrer agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Cadê a coragem? Cadê a sua gang? Não adianta Ninguém consegue nem vencer Nadar Ok Eu falei pra vocês me ajudarem Galera corre 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 Ok Os bolisais estão fazendo uma linha ali Eu consigo ver o céu do outro lado Caraca Caramba Qual que é a ideia? Qual que é o plano? A gente vai embora agora Vamos Vamos Eu tenho uma ideia Que ideia? Corre 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 Eu achei muito de fugir isso aqui É uma ilha Não tem como A gente tem um barco O único que sabia era o JV Eu vou explicar pra vocês Eu vou explicar pra vocês Só entra Ok Vem pra aqui Tô indo Tô indo Vai 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 Vem vem Espera aí Aqui não tem como O seu manicart Sim A gente já pica com o céu Não faz sentido Calma Calma Confia em mim Confia em mim Não vai dar certo isso Vai Vai dar certo Caraca A gente tá ferrado Ah não tá lá Falei pra você Sem manicart Sem saída É o seguinte O JV Ele contou pra vocês Que eu protegi ele do céu Me contou? Sim Sim Então Em troca da proteção Como eu não confio em ninguém Ele me contou Que na verdade Ele não saia da prisão Pra tentar fugir toda vez Ele saia Pra tentar construir Uma jangada Então por isso que Ele sempre saia da prisão Então não Isso E é por isso que o céu Não conseguiu fugir Porque ele não sabia Onde ficava a jangada Sim Mas a gente também não sabe Não Não Eu sei Porque ele me contou Onde é que ficava Pra eu proteger ele Então esse tempo todo O JV fugia Pra construir uma jangada Pra Ele não fugia Então se eu não ia tentar fugir Então Aquela vez que a gente viu ele Nosso primeiro dia Ele Lembra Mas que é a prisão? Nossa eu lembro Então ele realmente Estava querendo fazer algo Muito maior Que é simplesmente fugir Sim O manicart Aqui na verdade Era uma distração Não é esse caminho É outro caminho Não Quer ver Me segue Rápido Ah então por isso que o céu foi preso Ele não conseguiu fugir por causa disso Provavelmente Se o JV colocou o bilhete No próprio corpo dele Falando se algo desse errado com o céu Então ele provavelmente sabia Que talvez daria algo errado Por isso que ele falou dos manicarts Isso Exatamente Nossa Agora tudo faz sentido Mas agora a gente tem que ser rápido Porque a gente tem que aproveitar Que os policiais estão todos lá Preocupados com a rebelião E a gente foge Continua subindo então Socorre 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 Ok Que caminho pegando Tem um trinquim aqui Não tem Caraca Eles estão todos Focados lá na rebelião E o céu também A gente aproveita e foge Sem todos eles Ok Caramba Se alguém mente aqui A gente tá ferrado A gente ia levar um tiro Eles não vão ver Relaxa Mas vocês perceberam uma coisa A gente só tá fugindo agora Por causa do JV Graças a ele Caramba Obrigado Caraca Obrigado JV Vambora 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 Socorre Vai 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 Não tem ninguém atrás Cuidado Cuidado É por aqui Eu tenho certeza Calma Vem devagar Vem devagar Vem devagar Aqui É aqui Caramba Existe mesmo Caraca Existe mesmo Pula Vambora Vambora Olha aqui Peck JV Mike Ele mesmo que fez Nossa excelente Vem 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 em algum lugar Para Ok Ok Seguinte A batalha de nego vai começar agora Eu preciso de vocês agora Comigo lá Entenderam Agora Firmou Caraca Ele sempre acha a gente Peraí Felps O que você está fazendo aqui Céu Não era o Peck Mike que iriam vir aqui Peck Mike Você está de sacanagem Desculpa Felps Mas eu não tenho a escolha Não 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 Para Não E agora Antia Hein E agora Antia Cereça a coragem Hein Cereça a gangue Ninguém consegue me derrotar Ninguém consegue me derrotar Vocês Vocês Eu pedi para vocês me ajudarem Galera Corre 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 Pai Lá Vocês tem um plano Quem mais quer vir me derrotar Hein Quem mais tem coragem Você Você Cadê Vocês não eram bonzão Vocês não iam me matar Cadê vocês agora Hein Eu não acredito que eles tentaram fazer isso Eles são loucos Todo mundo parado Todo mundo parado Agora Sai daqui Quietinho Quietinho Não se mexe Sai daqui Sai da frente Ai eu vou pegar Eles não tem chance contra mim Eles estão loucos pensando que eu vou escapar Eles nunca vão conseguir escapar de mim Nunca Cadê eles Eles devem ter ido para a cela Eles não tentaram escapar de mim Eles não vão conseguir escapar de mim Nunca O minecart aqui na verdade é a ilustração Não Não é esse caminho É outro caminho Não Quer ver Me segue Rápido Ah então por isso que o senhor foi preso Sim Você tá de sacanagem Ah meu deus do céu Agora eu entendi tudo Eles não vão fugir sem mim não Eles não vão fugir sem mim não Eles não vão fugir sem mim não E nem algum lugar Ai meu deus Você tem que sentar no meio da gente mesmo É Bom o lugar como você pode ver tem o nome que eu conquistei né Bom Já sabe para onde ir Guaxinim Sempre tem um plano né céu Na verdade eu não sei para onde ir não Ou já também o plano é só até a jangada Verdade Parece que a ilha é muito longe da costa Nossa bom É então É só continuar indo reto E se a gente continuar reto por dias ou por horas A gente tem sede e fome Acho que a gente não tem muita escolha né Ai Ok ok Essa nevo é gigante Não tem fim não Não sei Oh Oh Galera É impressão minha Ou a gente ta mais perto da água Peraí se é verdade Tá louco Ah não Como você ta afundando o barco Ta afundando o barco Ele ta afundando mesmo Caraca É que o JV projetou só para 3 pessoas né Aqui tem 4 Ah céu Ai Droga A gente vai ter que parar aqui né Aquela ilha ali Vai vai Que ilha eu não consigo ver nada Tem uma de nevoa A gente não pode parar nessa ilha Vocês precisavam achar a gente uma hora Vocês estão loucos Não é a única escolha Você quer fazer o que? Bobão É o seguinte Você vai pular Agora Pula no barco Caramba O que aconteceu com o barco? Quebrou né ô gênio O barco ta meio estragado mesmo Tá calado Ai droga A gente tem essa ilha deserta E agora o que a gente vai fazer Que caramba hein Que ideia de gênio hein Tinha que ser você mesmo Tinha de gênio vocês Como eu ia saber Como eu ia saber Que o barco não suportava 4 pessoas Como? Ai droga Pelo menos a gente tem a ilha E Guaxirinho O que a gente vai fazer Já que você descobriu Você tem como consertar essa ilha? Essa ilha aqui É próxima demais a Alcatraz Então a gente precisa Achar um lugar para se esconder Porque a polícia Com certeza vai notar nossa ausência E vai procurar A gente pelos redores Que verdade A gente precisa Dar um jeito de fugir daqui Antes que isso aconteça Eu consigo Consertar o barco Consigo Eu consigo Só que vai demorar um pouco Como você consegue? Por que você consegue? Como assim? Eu consigo Eu consigo Só confia Por que? Eu era engenheiro Eu era engenheiro Eu era engenheiro Você não tá tentando me enganar de novo né? Não 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 tô enganando Não tem mais ninguém Pra me segurar Pra que que eu ia Enganar? Eu também quero fugir ou Inteligência? Pera aí não mato ele Não mato ele é melhor É calmo calmo Não tem ninguém aqui Como que a gente vai trapacear outro A gente tá numa ilha deserta Não é como se a gente fosse Enganar alguém aqui Tá todo mundo vendo todo mundo A todo momento O lugar é pequeno A gente só tem que descansar um pouco Porque Mas Sim a gente precisa também Achar um abrigo Porque com certeza os policiais Vão passar aqui de helicóptero E procurar a gente A gente tem que meio que esconder a jangada também E dar um jeito nisso Pera aí esconder a jangada Você fala que quebrar Ela não tem como mais ou menos Pra gente conseguir consertar Goshinin Você Quanto tempo? Quanto tempo? Bora ficar pronto Não sei Eu tenho que ver os materiais que faltam Eu não vi a jangada Onde que tá quebrada O que que você tá me fazendo as perguntas? Você não tem direito de falar nada Você não tem direito de falar nada Eu tenho arma aqui Vocês não tem nada É o seguinte Vocês vão consertar isso aqui E eu vou embora Entenderam? Eu vou embora Ponto final Você vai consertar e eu vou embora Tá bom entendi Porque você vai embora Todo mundo vai embora É só você que vai embora Calma só concorda com ele Que teimoso do caramba Ok ok Você vai embora Eu vou achar algum lugar Pra ficar nessa ilha E eu quero esse barco pronto O mais rápido possível Entendeu Goshinin O mais rápido Ok ok Vai lá arrumar um lugar pra gente ficar É o seguinte galera Agora ferrou A gente tá numa ilha Um céu É o seguinte Eu vou fazer o que eu prometi pra ele Eu vou consertar o barco Só que eu não quero fugir com ele não Ninguém quer Ninguém quer A gente tem que dar um jeito de deixar ele aqui na ilha Só que ele é muito esperto Como é deixar ele na ilha? E deixar ele na ilha? E deixar a gente aqui? Então Esse é o problema A gente tem que pensar juntos Porque eu também não sei Eu tô Porque esse Isso aconteceu de repente Eu não sei Eu ainda não planejei nada Tudo era na mão do JV E isso Não tava no plano Eu tô fazendo surpresa O Mike pode ajudar Porque a gente não vai precisar velejar ainda Porque a gente tá no meio de uma ilha Então Cada um fazendo a sua parte E sobrevivendo E só não deixa o céu louco Porque a gente tá numa ilha com ele Ele já era louco na prisão Pronto Colocou Coloquei Coloquei Ok Vocês acham que esse lugar aqui é realmente bom escolher esse barco? Eu não sei Mas acho que se passar algum helicóptero aqui provavelmente não vai ver Então tá tranquilo Vamos botar buraco logo Vem! Vem cá galera A prisão da inteira deve estar atrás da gente nesse exato momento né Todo mundo deve estar... Nossa que da hora Deve estar tão longe da gente E o melhor E o melhor O que? Depois eles me chamam de maluco né Da hora Ok Você tá brincando Isso aqui que é o buraco né seu A gente tem que ser fez? O que você acha? Ué Amigo A arma aqui tá comigo Ou você faz o comando Ou você Ah entendi, entendi, entendi Entendi, entendi Ok é o seguinte Quanto tempo pra esse barco ficar pronto uma vez? Ai Ó Eu observei os estragos do barco E... Mais ou menos se... Se der tudo certo uns dois dias Que? Dois dias? Você tá louco? Não Você que é o louco aqui né amigo Eu só tô Fazendo o que você me pediu Eu só louco eu não sou louco É o seguinte Como a gente vai conseguir alimento pra dois dias? Você tá maluco? Você tá maluco? Não tem alimento Eu já olhei Eu já olhei Eu olhei galera Não tem alimento A única coisa que tem é coco Só que o céu não empresta a faca Não importa É o seguinte Se precisar de alimento Olhando pro Mike aqui Até que ele... Não Sai fora Tá maluco? Você tá doido? Com vocês É o seguinte Eu vou dormir aqui Boa noite Ou não Ah Muito engraçado esse céu Uh Vem aqui Mike Não Vou falar uma coisa Ok Eu posso consertar o barco Mas Ainda não tem espaço pra quatro pessoas não E o que que a gente fez então? Não sei A gente tem que dar um jeito Ai meu Deus É Ah Quer dizer que então Não vai ter espaço pra dar pessoas né? Eu vou fazer uma brincadeira É o seguinte Eu vou levar dois de vocês comigo Mas um vai ficar Vou deixar vocês escolherem Quem vai morrer Vai ser divertido Boa noite Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Magia Não acredito Não acredito Não acredito O coitinho que você tá fazendo aí? Calma Vem aqui Oi Vem aqui A gente tem que cuidar do Mike Eu tenho que contar uma coisa muito séria O que o que? Mike 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 O que que foi? Eu fui ver a arma do... do céu Só tem uma bala sobrando Só uma? O que? Isso é excelente então Pera ai Sério? Uma bala só? Nossa eu ainda posso matar qualquer um de vocês Não adianta Quem ai quer escolher? Hein? Pra morrer A pessoa pode ser só uma bala Mas ainda mata alguém Ninguém Ninguém A gente ainda não pensou nisso E falando sobre pensar nisso A gente não pode mudar o plano? Ou outro Guaxininho pode consertar pra ficar quatro pessoas? Não tem Não tem escolha Não tem escolha Você pode realmente consertar pra quatro pessoas Guaxininho? É... Não da Então você vai ter que escolher Não tem outra escolha E tem que escolher você? É o seguinte Quando vocês chegarem em uma conclusão Só vem falar comigo Que eu vou fazer o trabalho Sujo Tá Agora eu quero saber uma coisa Em relação a comida Tô com fome A gente vai ter que procurar É a única maneira Eu achei alguns cocos Mas o céu Não empresta a droga da faca Pra gente poder abrir E ele vai ter que fazer isso Ele mesmo pelo jeito Então Acho que não O céu não vai fazer isso Não é tão bonzinho assim E se ele fizer isso Ele vai fazer isso só pra ele Então a gente tá ferrado A gente tem que fazer alguma coisa pra acabar com o céu Eu tô... A minha cabeça A gente tem que pensar Não Não Alguma coisa Eu tô confuso Ele tem arma E tem uma faca Não é só isso Eu tô preocupado com o que ele falou Pra gente escolher a pessoa Eu vou ter que escolher um Pra ficar aqui Ah, mas... Eu vou tentar Arrumar a jangada aí Tchau, galera Tchau Nossa, eu tô começando a ficar com muita fome Eu também Caraca Vai ser de comida Ai, que raiva Ai, mãe, que mal coisa O quê? Será que o Gostini Vai acabar Enfim, voltando na gente Um de nós dois E vai fazer o céu matar Sei lá, talvez até mesmo nós dois Bom, ele mal conhece a gente, né? Não sei porque ele faria... Mas, enfim Ele foi gente boa, mas... Mas ele guardou os segredos a jangada Ele contou pra gente só no último momento Essa é verdade Talvez ele... Nossa, não Nem goste nem de pensar Eu também não Nossa Como vocês estão, garoto? Tudo bem? Conversando aí Eu gosto de ninguém, né? Que que é isso? Bom, eu vou... Vou sentar e comer essas deliciadas massas que eu encontrei aqui Você pode me dar uma? Sim, uma Dá uma só pra gente Uma Ah Por que eu daria uma pra vocês? Porque a gente tá com fome Muita fome E a gente só vai ser útil pra vocês Se a gente não estiver com fome Na verdade o único que é útil aqui pra mim por enquanto é o Gostini, né? Bom, vejo vocês por aí Espero que vocês estejam pensando bem nas decisões que vocês vão tomar Caraca, ele tem razão A gente... A gente tá aqui só pra... Como se fosse um peso Mas o Gostini que sabe Gostini, que que é isso aí? Que que é isso? Era uma... Maçã Onde você conseguiu? Eu achei em... Em uma árvore Você não tinha mais não pra dar pra gente? Tá muito bom Desculpa, pessoal Só tinha uma Nossa... É que... Tá muito desgastante trabalhar nessa... Jangada Desculpa Deixa eu continuar Até mais Você já percebeu? Você viu isso? Eu vi, eu vi O céu Tá alimentando O Gostini Só porque ele é útil Mas o Gostini vai passar a perna, gente Eu tenho certeza Tenho muita certeza disso A maçã é a prova disso, Mike? Sim, eu... Caraca Eu... Eu tô com muita fome Eu não consigo nem falar direito Ai... Que a gente... Que raiva Eu não sei o que fazer agora A gente não tem comida A única comida que tem Eu vou procurar algo pra comer Tá E eu vou fazer o que aqui? Vou ficar aqui parado? Eu não sei, eu não sei Eu não sei Sei lá Depois a gente se vê Não tem maçã aqui Céu, me ajuda, por favor Vai Eu tô com fome Seguinte, Peck Eu... Vou te dar algumas dicas É... Acho melhor você não confiar muito nesse Mike não, viu? E por que? Eu vou confiar em você Que matou o JV Bom... Primeiro... Eu tenho comida Segundo... O Mike veio falar comigo Ele tá querendo... Passar a perna, viu? Como assim? Bom... O Mike não faria isso Não faria isso? Bom... Você que sabe, né? Você que conhece ele melhor Mas enfim... O Guaxininho é garantido que vem comigo Ao menos ele vai durar Até o barco ficar pronto E o Mike tá entre você ou o Guaxininho E bom... Acho que a escolha é meio óbvia, né? Mas melhor ficar de olho Qualquer coisa... Lembra aquela faca que você pediu emprestada? Aham... Então... Você pode pegar emprestada pra outras coisas Se você... Acabar... Abrindo uma vaga no barco Se é que você me entende Eu posso até te dar uma maçã Se você quiser Eu quero... Eu vou pensar sobre isso É? Sim... É melhor você pensar então Fica de olho que... Às vezes a fome... É maior que a amizade, Peck Fica de olho Ok... Que merda Por que ele tem razão O Mike já passou a perna... Em mim lá na delegacia Ele dedurou eu inteiro Que que o Mike e o Guaxininho tão fazendo ali? Filha da mãe nem me chamaram Caramba, o senhor tem razão O Mike vai armar pra cima de mim Ah não Ah não, eu vou pegar aquela faca agora Já basta na delegacia ele ter ido no meio da dourada inteiro Mas aqui na ilha não Vou conversar com o senhor agora Céu 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 Caramba, aqui nós estamos procurando há muito tempo O que que você quer? Eu vou precisar da faca Você tinha razão O Mike é um traidor do caramba Eu não vou te prestar Eu não vou te prestar Eu não vou te prestar faca Eu não vou te prestar faca Eu não vou te prestar faca Claro que vai Você precisa emprestar faca Não, eu não vou Eu não quero mais Mandei de ideia Você demorou demais pra mim falar comigo Como que eu demorei Eu vou morrer Eu não quero morrer Se vira amiguinho Mas só Pera aí, bota aqui Com o prêmio de consolação Toma aqui essa maçã Obrigado Se vira Que merda Eu não encontrei comida Droga Assim pra terminar essa chuva do caramba Ai que raiva O que você tá fazendo aqui Mike? Dá licença, deixa eu passar O que? Deixa eu passar Você tá falando com o céu? Você não vai passar aqui não O céu? Você tá fazendo comida Diferente de você Que tinha comida que eu sei E não me deu uma Vai ser a última vez que você vai me trair O que? Tá falando da delegacia? Trai mesmo Só porque você é um idiota Você me obrigava a roubar De propósito Vamos começar de homem pra homem agora Pode falar então Desculpa, fala então Eu vou falar agora Fala aqui o que eu tenho na mão Ai droga De onde você pegou isso ai? Ah Eu sei que você queria pegar isso Que vai me pegar Não, isso não é verdade Eu sou um idiota Sabe o que que é verdade? Que você queria me trair todo esse tempo Você acha que eu não sei? Eu vi você conversando com o Guaxinim lá É, super cochichando com ele Sobre como vai entregar o Peck E como que o Peck vai morrer né E como que vocês vão embora da ilha né E como que vocês vão formar uma dupla né É até porque eu sou idiota Eu sou merda de tudo né Isso que você é Você é um traidor É eu sei Eu não queria Mas vou ter que fazer isso Ei Ei O que vocês tão fazendo ai? Seus traidores Vocês que vão me matar então Pode matar agora Pelo menos não é o idiota do céu que vai fazer isso tudo Cês... Cês vão me trair Depois eu vou mostrar a jangada pra vocês Trair você Eu vi vocês só me trair Eu vi vocês conversando Eu vi você conversando com o céu também Eu vi você conversando com o céu também É o céu falou pra mim que cê tava conversando Não É aquela maçã que cê tava... Era o céu que te deu É Não, eu consegui a maçã Você conseguiu? Consegui a maçã Mas eu vi você conversando O céu falou pra mim Pera ai então O céu que fez a nossa cabeça E você fez a nossa cabeça Mentira Não O céu que fez isso O céu Calma 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 O céu Ele conversou com cada um de vocês né Sozinhos Pera ai Ele conversou comigo também sobre matar você Ele falou a mesma coisa pra mim Você também Ele falou pra mim também que vocês tavam Querendo armar contra mim Calma ai Eu não queria armar contra você Eu só armei contra você porque você armou contra mim E eu também armei contra você porque você armou contra mim Então foi o mais O céu armou isso aqui tudo na verdade Ah Ai Não, não, não Eu não sei como... A gente não percebeu isso antes gente Pera ai então Pessoal Oi É Cê me deu uma facada hein Mike Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Não A gente... Ah Não vai escolher Nenhum... Nenhum de nós vai ficar aqui na ilha Nenhum de nós três Mas como em Jesus o céu tem uma arma lá e... A gente vai se juntar Contra o céu E quem vai ficar É ele É o seguinte Vamos entrar primeiro Que eu vou contar tudo pra vocês Ok? Ok Ok Ó Eu confiei em vocês A gente é amigo agora Ok? Certo Eu confiei em vocês Eu mostrei a jangada pra vocês Então... Desde que a gente chegou aqui Eu planejei Fazer uma armadilha Pra enganar o céu Porque o céu enganou a gente esse tempo todo E eu acho que a gente tem que... Sei lá Fingir que a gente vai entregar o Mike Pera ai eu? Cês tem certeza disso? Vai que ele me mata Sei lá Não Não Confia Mike A gente não tem outra escolha Tá bom Eu posso falar Mike Ó Seguinte O céu só tem uma bala na arma dele Então ele não vai arriscar dar o último tiro que ele tem em você Provavelmente ele vai te matar com uma faga Até porque você tá indefeso É melhor ele guardar com a bala Mas eu tô com a faga dele Ai droga Caraca, mas enfim Cê acha que a armadilha vai dar certo? Ela realmente funciona? Eu acho Ó, é o seguinte A gente só não pode deixar ele desconfiar de nada Nada Cês conhecem o céu Então... Vamo fingir que a gente tá... sei lá Brigado É... Vamo fingir que a gente tá brigado E que... A gente vai entregar o Mike Ok? Olá Como é que cês tão? Tudo bem? Eu não vou falar mais com vocês não É, vai embora Me dá um ar Me dá um ar aqui Pelo amor de Deus Caraca, que idiota Parece que dá Tudo de acordo com... Como devia, né? Tudo de acordo com o nosso plano, né, céu? É, o nosso plano, né, céu? Só que você entende Hehehe Bom Eu vou dormir aqui Uma boa noite pra vocês Boa noite, céu Aliás É... Pelo jeito cê não vai usar, né? Pode me devolver, por favor, Mike Caraca Opa Pelo jeito Hehehe Mike tinha uma faca, né? Hum... Por que será, Peg? Traidor Porque é traidor Vamo ver, vamo ver Boa noite pra cês Ah, nada como um lindo de ar fresco Ah, preso nessa ilha Hehehe Que amor Caraca Caraca Caraca, que barulhense Que barulho Galera, galera, galera Eles pousaram na ilha 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 Calma Caraca, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que ver Não sejam burros Pelo amor Por favor, não sejam burros Não entregue a nossa posição agora A jogada tá quase pronta Não tá água cheirinha Como é que ela tá? Tá, tá, falta só algumas partes Mas já fica pronta hoje Vem, vem, vem Calma, calma A gente tem que ver Onde é que eles estão Ok, ok Celso tem certeza que é uma boa ideia Só se eles verem a gente tá ferrado A gente vai voltar pra crescer em pior Silêncio, Mike Silêncio Você não tem direito de falar nada Talvez tenha chance de eu ter que matar todos Tem que ver quantos são Vocês só tem uma bala Vocês só tem uma bala, seu animal Grande coisa Eu tenho uma faca Quer tentar? Ver se eu não consigo levar os três? Ah, é Leva os três e fica sozinho com os policiais aí, inteligente Tô com medo de aproximar Eles acabarem vendo a gente Cuidado, cuidado Meu Deus Cuidado, cuidado, cuidado Deita, deita, deita Tô deitado Cara, são vários Um, dois, três, quatro, cinco São mais de cinco, seis Com tudo armado Ok, sem chance de matar eles Ah, vai Se você descobriu sozinho? Droga, eles são cachorros Ai, caramba Se esconde, se esconde Eu tenho medo de cachorro Eu não tenho dúvidas Que os guardas vão verificar a ilha inteira Essa é a única ilha perto de Alcatraz Eles vão barrer por tudo Até achar a gente Primeiro de tudo Vamos se levar disso aqui Segundo Eu vou ficar de olho aqui Qualquer coisa de guarda Qualquer barulho que eu ouvir Eu aviso pra gente se esconder Ok? Ok Não faça um barulho Eu sou obrigado com vocês Ok, ok Vamos ficar aqui Caso ele avise Ok Corre daqui Corre, corre, corre Vem, 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 vem Me segue, me segue, me segue Corre, corre Nada por aqui Mas Não vacilem Lembre-se São quatro fugitivos E eu tenho certeza Que eles estão nessa ilha Não Não Eles foram Eles foram Eles foram Eles foram Mais rápido Ok 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 Vamos Nossa caramba Acelera as coisas já Vamos lá Vamos E Céu Sobre o negócio do Mike Como que a gente vai fazer? Desculpa Mike Não sei que não tem escolha Eu quero me divertir então Provavelmente eu vou querer ver Vocês lutando até a morte O que? Vocês Você 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 de quem? Que? Calma, calma Calma Você e o seu amizinho namorado Vamos Vamos escutar aquele Vai ser muito legal A gente tem que fazer o que ele disse Não, a gente tem que fazer o que ele disse Não tem outra escolha Tá bom Tá bom Tudo bem Vamos aqui Um presente Obrigado Céu Ei Vocês tão ouvindo isso? Eu tô Helicóptero Helicóptero tá indo? Tá indo embora Tá indo embora? Tá indo embora Eu não consigo Eu não tô vendo nada Talvez ele tenha ido embora pelo outro lado Pelo lado que ele pousou Eu tô vendo nada Calma Eu vou ver na praia Segure aí Não vem Ok Ok Calma Calma Eu não sei A gente vai ter que lutar Eu me deu essa faca aqui Não sei qual fazer a faca Não, não A gente não vai lutar Calma Pera aí Eu tive uma ideia Isso a gente Fazer ele me matar Supostamente matar Com a própria faca Eu entrego a faca e ele não sei lá Não vai tirar em mim Tipo seu último desejo Não, tá certo Pera aí Eu tive uma ideia que eu posso fazer Eu tenho que conversar com ele a sós Ok? Ok 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 É o seguinte Eles foram embora Eles foram embora A parada tá limpa E o helicóptero tá saindo A gente tá bem Ok Ok Ô Cell, vem cá por favor Opa, que coisa é isso aí? Não pode conversar sós não É, não pode não é o traidor Cala a boca Você não faz as regras aqui O que você quer mais? É... Sobre a luta com o Peck Eu vou querer fazer isso com minhas próprias mãos Pode ficar com essa faca Perfeito Ok então Cell O que? Só falta Uma coisa pra terminar a jangada Falta só Um itenzinho É... Eu preciso de madeira E eu... E eu preciso do Mike Pra me ajudar a carregar Preciso de alguém E eu quero que o Mike me ajuda Eu não posso ajudar não? Bom, um dos dois vai ter que igual a chininha Vai ser a batalha que vai decidir Enfim, pode levar o Mike Eu fico olhando o Mike Ok, vem comigo Mike Idiota Vou te matar E ai Peck Pronto pra matar seu namoradinha? Hã? Ah fica quieto Cell Me enche Por que você deu uma faca pra ele e não pra mim hein? Por que eu confio em você? Eu sei que você vai conseguir Ah eu vi tanto Você confia tanto que você deu uma faca pra mim Pra ele Não vale nada Peck Peck Cochininha eu tô ficando meio maluco Eu não sei se vocês estão blefando ou não Eu tô confuso já Calma, calma O Mike já tá na posição que eu te falei Não Agora Falta só a gente enganar o Cell Isso cabe a gente Opa, olha a Chivão Ué Opa, e ai Cell? Cadê o Mike? Então Cadê ele? Calma Eu vou te explicar Você tá falando de uma coisa? Não, não, não Eu vou te explicar o que que é Eu e o Peck a gente conversou E a gente escolheu O Mike vai ficar Ah, então Já entendi Entendeu? Entendeu? É, exatamente Sim, a gente não quer fazer uma luta de gladiadores maluca E a gente também não tem coragem de matar Porque você sabe que a gente Não é que nem você Vem cá Eu vou te levar Vem cá, eu vou te levar Eu vou te levar Mas Pelo menos a gente pode assistir comigo Não quero arriscar deixar a janela sozinho com vocês Vambora Ok, a gente vai Ok Onde é que é? Me leva Eu vou te levar Vem, me segue Tô jogando com você Eu não tenho nada na minha mão Você tem uma arma Que você tá falando de olho em mim Você é maluco Calma Cell Você é malandrinho Vai dar tudo certo, a gente já vai tá fora daqui Só acaba com isso logo Eu realmente não esperava que vocês fossem Espertos assim Me surpreende Então parabéns A situação faz a gente fazer isso né É aqui Vocês realmente são homens de verdade É aqui dentro Cell Aqui dentro Você acha que eu sou Quem é que você tá com medo? Você acha que eu sou idiota? Vocês são muito bo... Você acha que eu sou... Guaxininho Você acha que eu não sei que você é um engenheiro? Você quer uma armadilha óbvia? Essa pedra mal colocada Vocês dois Pra dentro Agora Ai Droga É Mike Vocês realmente acham que eu vou me enganar? É Mike Me desculpa, sério Eu tentei de tudo, sério Eu só queria proteger vocês Meu Deus do céu Me desculpa mesmo Vai deixar eu preso aqui? Céu 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 Eu Vocês Tá Que? Que? Que isso? Que que é isso? Que funcionou? Que que é isso? Eu não sabia que você sabia que... Não se mexe, eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Eu vou matar vocês Me solta daqui Guaxininho Me solta daqui Guaxininho Céu Eu acho melhor Você guardar essa bala aí pra você Ok? Você não Você não vai me deixar aqui Vocês dois Vocês não parem de ver tudo isso O tempo todo Vem Peck Vem Mike Deixa esse lucro Peck Peck não me deixa aqui Peck Peck O céu Eu senti saudade Vamos olhar a cara desse Peck Peck No Parece que em sua vaga nessa fuga Fechou né Não Não Eu deixo Mike Eu mato os dois Não Eu mato Por favor Não me deixe aqui Por favor Não faz isso Não Não me deixe aqui Não Bom agora a gente corre pra jangada Vamos lá Corre mano A gente tá livre Vai, 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 vai Vambora daqui Vamos aumentar, hein Caramba Eu não acredito que a gente fez realmente isso Você sobrou isso? Ih, atirou? Atirou Ah, eu não tenho coragem de laver Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Caramba A Fui Impossível não é tão impossível assim, hein A prisão de Alcatraz Uma das prisões mais Protegidas do mundo Vambora daqui? Vambora pro mundo real Vambora, então Até mais Eu tô com saudade de comer um hambúrguer Meu Deus do céu, vambora Vambora É um prazer Vambora com vocês Galerinha do mal Fogo Impossível Retornará Em breve